Olá, olá! Muito bom dia pra você! Bom dia, pessoal! Bom dia, Samira! Bom dia, meu amigo! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Pra você de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, você que tá desde cedo com a gente, com a nossa programação aqui da TV Norte Amazonas. Aqui, já sabem, nas redes sociais, você fica à vontade pra comentar e compartilhar. Exatamente! Então vem com a gente, porque tem muita informação hoje aqui pra você. A gente já traz os destaques de hoje. A gente vai falar de um caso absurdo. Uma mulher leva idoso morto pra assinar empréstimo em banco, tiozão. Você já imaginou? Esse caso aconteceu lá no Rio de Janeiro. E a gente vai mostrar aqui no Povo na TV de hoje, onde se enquadra crimes patrimoniais contra o idoso. Pessoal de casa, a gente vai trazer pra você também hoje casos policiais. Você vai ver que a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estuprar duas irmãs. Uma de 11 anos e uma outra de 16 anos. Isso aconteceu aqui em Manaus. É mais um crime de estupro. Nós vamos trazer esse caso já já e pedimos a sua participação através das redes sociais. E tem mais. Madrasta confessa que queimou criança após discussão com o pai. Ao vivo, o Gabriel Abreu vai trazer os detalhes pra gente agora. Gabriel, é com você. Oi, Samira. Muito bom dia pra você, pro Walter e pra quem tá acompanhando o Povo na TV. Tudo isso foi descoberto depois de um inquérito policial aberto pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A polícia também descobriu que madrasta e pai da criança mentiram em depoimento à polícia. Os detalhes desse caso, que aconteceu em fevereiro deste ano, nós vamos trazer aqui no Povo na TV. Samira. Obrigada, Gabriel. E a gente vai trazer também informações ao vivo com o Bruno Fonseca, que vai falar de um salão de beleza que foi alvo de criminosos. Isso aconteceu no mutirão na Zona Norte. Bruno. Pois é, foi na rua 44. Terror e muito medo. As pessoas ali no bairro mutirão na Zona Norte de Manaus sentiram depois que esses criminosos invadiram esse salão de beleza. Pra polícia, um barulho ali, né, de tiro possivelmente, assustou realmente os moradores e ainda não se sabe se pegou em alguém. Todos os detalhes eu te conto já já, Walter. Muito obrigado, viu, Bruno? Daqui a pouco então a gente volta com você, com essas informações. E olha, tem denúncia da comunidade. A gente vai trazer também aí o problema em que vivem os moradores, os moradores de Petrópolis. Porque pedem ajuda pra reformar o único campo de futebol que atende a comunidade. Uma situação que realmente precisa de uma atenção maior do poder público. Porque o esporte ainda é uma das ferramentas que resgata aí os adolescentes, Samira. Isso, e hoje, aqui no Povo na TV, a gente segue com a rodada de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje a gente vai receber aqui nos nossos estúdios a pré-candidata Maria do Carmo. Então, a gente vai aqui fazer várias perguntas pra ela. Serão 10 minutos de entrevista, 5 de dinâmica e mais uma de considerações finais. Então vem com a gente, tem muita informação. Ainda tem um pra quem você serve o Takaká, né? Pois é, pra quem você serve o Takaká é a nossa dinâmica com a convidada de hoje. E pra você participar pelas redes sociais, fica à vontade. Fica à vontade, daqui a pouco a gente volta. Já, já. Norte, eleições 2024. Entrevistas com pré-candidatos para a Prefeitura de Manaus. Dia 17 de abril, o Povo na TV recebe Maria do Carmo. Eleições 2024, na TV Norte, SBT Amazonas. De volta com o Povo na TV, aqui na tela da TV Norte, Amazonas. Ó, são 10 horas e 36 minutos aqui na capital. Samira, pra quem está nos acompanhando a partir de agora e quer ganhar um rancho, como é que faz? Olha, segura aí a primeira palavra-chave de hoje que a gente já vai saltar, que é afeto. Afeto. Bora fazer uma foto bem legal aqui, ó. Bora. Olha, isso é afeto? Não, é assim, ó. Afeto é assim, ó. Como é que é afeto? Assim. É afeto assim? Não sei. Tira sua foto, mande pra gente, tá? Olha o seu comentário. Pessoal de casa, no programa de hoje vamos falar ainda sobre o caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Você já deve ter visto nas redes sociais, isso viralizou pra caramba. Bora ver aqui pra tela. Tem muitos comentários. Uma mulher levou um idoso... Morto. Mortinho da Silva, Samira. Diga-se de passagem, foi ao banco fazer o empréstimo. Se eu não me engano, 14 mil reais era o valor do empréstimo. 17, né? 17 mil reais era o valor do empréstimo. E aí a mulher, com o senhorzinho lá já morto, geladinho da Silva, ainda queria fazer com que ele assinasse ali o documento. Gente, é inacreditável. Seria cômico se não fosse trágico. Toda essa cena que a gente viu aqui, os funcionários desconfiaram ali que tinha alguma coisa errada. E aí acionou a polícia, a polícia chegou lá e viu, identificou que o homem já tinha algumas horas, estava algumas horas já morto. Então a gente está trazendo isso aqui pra você e vamos trazer também aqui no programa de hoje um advogado que vai falar sobre o direito patrimonial do idoso, né? Como é que funciona isso, pra que todo mundo fique atento, tá bom? E a gente está mostrando aqui essa situação. Essa mulher aí, se eu não me engano, ela era parente do... Sim, seria a sobrinha, né? Seria a sobrinha que ela chama de tio ali na hora da... Do momento que ela está assinando. Dá pra soltar? É, solta aí o vídeo. Tio Paulo? Tio Paulo? O senhor precisa assinar. Ela é, de fato, prima dele, né? Ela se diz sobrinha porque fala que a avó da mãe dela registrou a mãe como filha. Então ela seria, de fato, sobrinha, mas nos documentos mostram que ela é prima. E tudo indica que ela realmente era a coidadora dele, responsável até porque nós fizemos... Várias pesquisas. Não conseguimos encontrar nenhum parente dele que fosse próximo do local onde ele reside. Gente, eu nunca, nunca tinha visto isso. Eu achei que não ia ver isso nunca na minha vida. Eu achei que no nosso país, que não é um país que não é pra amador, isso aí estava perto de acontecer. Mas eu achei que ele não ia conseguir ver ainda nesse meu plano. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer o especialista aqui. Você, se você tiver alguma pergunta pra ele com relação a direito patrimonial do idoso, aproveita essa oportunidade, esse momento. Mande aí a sua pergunta que a gente vai tirar essas dúvidas com o especialista, tá bom? Vamos aproveitar esse momento pra mudar de assunto rapidamente, pra gente falar de assunto policial, lá de Manacapuru. Meu querido Marcelo Bezerra vai vir com a gente ao vivo, com a sua primeira participação, pra falar de uma dupla, Marcelo, que estava fugindo da polícia, terminou caindo num buraco. Conta pra gente, bom dia. Isso mesmo, Walter, bom dia pra você, bom dia, Samira, bom dia a todos que estão acompanhando o povo na TV. E essa dupla, inclusive, Walter e Samira se deram mal. Essa dupla de assaltantes que estava tocando o terror ali no novo, ali em Iranduba, no interior do Amazonas, Nova Amazonas, Nova Manaus, perdão, eles estavam ali cometendo os assaltos em uma CB300, cometendo ali uma rastão dos moradores, e aí só que eles estavam sendo monitorados pela polícia. Foi quando eles empreenderam fuga pela AM070, e quando chegou no trecho ali do quilômetro 3 da AM070, Walter, o que estava pilotando a motocicleta acabou desequilibrando, batendo de frente com um carro, um táxi, que estava vindo de Manacapuru a Manaus. Com o impacto, a dupla caiu na vala central da AM070, o que estava na garupa morreu na hora. Já o que estava pilotando, um dos assaltantes, ficou gravemente ferido, precisou ser levado para o hospital da capital amazonense. Muitos curiosos que passavam ali no local registraram o momento em que aconteceu esse acidente, a polícia civil, a polícia militar chegou no local, mas aí olha só a situação dessa dupla. Um deles foi para o saco e agora o outro está aí no Pico do Urubu, no hospital aí na capital amazonense. Vale ressaltar que os moradores nessa região, tanto da estrada da AM070, como também das proximidades ali do município de Iranduba, estão pedindo mais segurança. Walter Frota e Stamira Bedoliel, volto com vocês ao estudo. Muito obrigado, Marcelo Bezerra, pelas informações. Daqui a pouco você volta com a gente, porque tem outros assuntos policiais para tratar, outros assuntos aí do interior. E aí a gente mostra aí essa dupla, né, que de acordo com informações da polícia, estaria cometendo diversos crimes na região aí de Manacapuru. Na fuga, terminaram caindo com a moto, a moto bateu no buraco, um deles terminou morrendo, o outro ainda foi resgatado, mas aí fica a informação de que eles estariam cometendo sim, de acordo com a polícia, crimes na região de Manacapuru. Por que fugiram, né? Se não estavam devendo nada, se essa informação preliminar da polícia não é verdadeira, por que que fugiram? Por que que na hora que a polícia foi pra cima aí pra tentar interceptá-los, eles terminaram fugindo? Mas aí informações da própria população que vinha sofrendo crimes. E aí, de acordo com essas informações, a gente coloca aqui, claro, que tá tudo sendo investigado pela polícia de Manacapuru, que são supostos assaltantes, e um deles terminou morrendo. 10 horas e 42 minutos, Samira. E olha esse caso revoltante que a gente vai trazer agora. Uma mulher queimou as mãos e as pernas de uma criança com colher quente aqui em Manaus. A mulher que é madrasta da criança, confessou que queimou o menino depois de uma discussão com o pai dele. O Gabriel Abreu que vai trazer esse caso pra gente agora aqui na tela. Gabriel, é com você. Samira, muito bom dia novamente a você e ao Walter Frota, que tá aí no Povo na TV. Bom dia aos nossos telespectadores. Infelizmente, esse caso aconteceu em Manaus em fevereiro deste ano. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Proteção A Criança e o Adolescente, instaurou um inquérito. A madrasta da criança, de um ano de idade, compareceu até a sede da delegacia acompanhada de um advogado. E foi em depoimento à polícia que ela confessou as agressões à criança depois de uma briga com o pai dessa criança, o marido dela. Infelizmente, essas agressões aconteceram depois que ela foi até o fogão, esquentou uma colher e passou tanto nas mãos quanto nas pernas dessas crianças. Os hematomas ficaram e chamaram a atenção da família. Esse episódio aconteceu quando a criança de um ano de idade, Samira e Walter, foi passar uns dias com o pai e a madrasta, já que eles dividem a guarda compartilhada com a mãe da criança. Esse crime também chamou muito a atenção da delegada porque a criança compareceu na delegacia com alguns hematomas ainda pelo corpo e com a clavícula quebrada. Foi aí, então, que a delegacia instaurou um inquérito policial para apurar essas agressões a essa criança de um ano de idade. Em depoimento, o pai disse à polícia que a criança veio da casa da mãe com esses hematomas. Mas foi durante esse inquérito policial que a DEPCA conseguiu constatar que madrasta e pai mentiram. Por isso, eles foram indiciados pelo crime de tortura a essa criança de um ano de idade. Agora, a criança está sob os cuidados da mãe e tanto o pai quanto a madrasta estão à disposição da justiça. A gente vai seguir acompanhando esse caso para saber quais vão ser os próximos passos dessa violência que foi cometida aí pela madrasta e pelo pai. Quem deveria proteger, cuidar da criança, do filho, não fez. Infelizmente, a gente está trazendo esse caso aqui ao programa Povo na TV e agora eles devem responder por esse crime a essa criança de um ano de idade pelo crime de tortura. Samira, Walter, eu volto com vocês aí no estúdio. Gabriel, estou me ouvindo, né? Gabriel, quero te fazer uma pergunta. O pai, ele tinha a guarda compartilhada com a mãe. Você tem essa informação confirmada da polícia? Exatamente, Samira. Ele tinha a guarda compartilhada com a mãe da criança e, em alguns dias, ele passava com o filho. E, por isso, ele, nesses dias que foi passar com ele e com essa madrasta, aconteceram essas agressões, essas agressões depois de uma discussão entre a madrasta e o pai da criança de um ano e, por isso, essas agressões aconteceram. E, agora, somente a mãe está com a guarda da criança por conta aí de todos esses episódios que aconteceram com esse bebê de um ano de idade. Samira. Obrigada, viu, Gabriel, pelas informações. É um caso que dá um nó na garganta e toda vez que a gente traz casos como esse, inclusive que já aconteceram no outro Brasil, vamos pra cá com o tiozão, a gente mostra aqui e pede que a justiça reaja nessa situação porque a gente já viu crianças morrerem, ficarem em estado vegetativo, como o caso aqui de Manaus, por conta disso, de tortura, minha gente. De tortura. E a gente está falando do genitor, com a madrasta que fez isso. Possivelmente retaliação, a briga. Agora, a que ponto? Uma criança de um ano? Um ano. É um absurdo total pra isso. É um crime, sabe, que tem que ter o repúdio da sociedade, tem que ter o repúdio de todos que acompanham, porque são muitos casos que crianças que sofreram, que sofrem muitas das vezes nas mãos ali de pais, ou padrastos, ou madrastas, ou próprio pai também da criança, como o caso do pequeno Gabriel, que terminou de tanto ser espancado, tanto ser agredido, hoje vive em estado vegetativo, necessitando ali de cuidados, necessitando, sabe, de se alimentar por sonda, Samira. Olha que absurdo. E esse caso aí é um caso que a gente não pode esquecer. Imagina o trauma pra uma criança, né, que é agredida, tem os direitos violados de todas as formas, e a gente tá mostrando aqui, mostrando aqui pra você, esse caso absurdo, mais um, e a gente quer a sua opinião. Tem, olha, toda vez que um caso desse acontece, e aí tem a exposição nas redes sociais, eu vou ver lá nos comentários, muita gente comenta assim, é por isso que eu não deixo meu filho com pai. Mulheres que se divorciam, se separam, e aí tem medo de deixar a criança com o pai, tem medo da guarda compartilhada, por conta desses casos que estão vindo à tona. É claro que a gente não vai generalizar aqui, existem muitos bons pais, o problema é que é, de fato, algo assustador, assustador, e que a gente tá vendo com frequência, né, Tio Zan? Agora, o impressionante de tudo isso, sabe, uma criança que não sabe nem o que tá acontecendo, sabe, viver nas sessões de tortura, ser torturadas, ser torturada, muitas vezes nem sabe o que tá acontecendo, o porquê que tá apanhando desse jeito. Não tem chance de se defender. Agora, isso aqui não tem explicação, Samira. Isso aqui, vou te contar, queimar a mão de uma criança, de um ser humano, olha só, com pouca idade, já sofrer queimaduras, olha as mãos da criança, é muito ódio no coração de uma pessoa que faz isso, não tem outra explicação. Uma pessoa dessa, ela não tem amor próprio, ela não tem amor pela outra pessoa, pela criança que ela escolheu cuidar, ou escolheu ter, ninguém sabe também a forma, mas é uma situação em que expõe aqui a falta de amor que existe hoje. E fragiliza também a legislação, porque a gente sabe que guarda compartilhada é importante, existe também aquela lei que é da alienação parental, que a gente não pode colocar o filho contra o pai, nem o pai colocar o filho contra a mãe, não pode fazer isso, existem leis pra isso. O problema é que a criança estava em um ambiente, em um lar inseguro, estava ali, né, debaixo das asas do genitor, longe da mãe, mas debaixo das asas do genitor, mas sofrendo, sofrendo, e pra chegar na agressão, você pode ter certeza que tinha abuso psicológico já acontecendo, porque a agressão é o extremo, é quando chega ali no final, então com certeza essa criança estava sofrendo ali na mão dessa família. Por isso que é importante a família, familiares, escola, se for o caso, se estiver na escola, se for uma criança que já está na época de estudar, estiver numa escola pública, ou particular, sei lá, enfim, é importante observar os sinais de uma criança que só vive chorando, de uma criança que só vive triste, sabe, que não quer voltar pra casa, que não quer ficar perto de certa pessoa, tudo isso tem que ser observado, tudo. Comente, a gente quer a sua opinião sobre isso, tá? Comente aí nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, daqui a pouco a gente vai trazer aqui essa interação, porque a gente quer saber o que você está pensando, qual é a sua opinião, você que está separada ali do marido, você que tem filho, você que é mãe solo, como é que você faz aí? Você tem medo? Você se sente segura em deixar a sua criança ali com o pai e a mulher, a companheira do pai, da criança? Você se sente segura nisso? O que você pensa sobre isso? Fala pra gente, tá bom? E dê dicas de segurança também, o que você faz também pra poder entender o que o seu filho está passando ali naquele momento, que ele está longe de você e está com o pai ou está com a mãe, tá? Fale aí pra gente que a gente quer a sua opinião. Pessoal, é o seguinte, vamos falar também de um assunto, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes sobre um salão de beleza na zona norte de Manaus que foi invadida. As imagens mostram o momento aqui do corre-corre dos clientes. Olha só, as mulheres ali, criminosas. Teve tiroteio e tudo mais. Aí a correria, tem uma criança ali, uma adolescente, aluna, também corre no meio da situação ali. Meu Deus do céu. Olha só, o tiroteio. Então daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre essa invasão. Mais uma invasão, você lembra da invasão que aconteceu lá no bairro Alvorada? Onde também criminosos dispararam e terminaram baleando um homem que morreu logo em seguida, uns dias depois? Aqui pode se tratar da mesma situação. Criminosos invadindo um salão de beleza, atirando. Olha isso, olha a correria. já já teremos informações ao vivo, já já teremos detalhes sobre essa situação. Então você que está comigo agora, você que está aqui com o povo na TV, Samira está aqui, aproveita para deixar o seu comentário. Você que mora no mutirão, viu de perto essa situação toda, já entra em contato com a nossa produção. Olha aí, a gente lembra também o horário, olha o horário que isso aconteceu. 3... Não, foi 3 e 12 da tarde. Foi meio dia? 12 horas, 12 horas. Foi meio dia e meio, isso aconteceu no dia 15 do 4, no último dia 15. Meio dia e meia, esse estabelecimento foi invadido. Então isso mostra para a gente, é mais uma prova, de que não tem horário para criminoso. Eles estão invadindo em qualquer hora do dia e está muito perigoso mesmo, tá bom? E invadindo também qualquer estabelecimento, estabelecimento cheio de gente, desesperador, as mulheres ali correndo. Gente, você imagina o susto, o terror com isso. A gente vai mostrar aqui para você mais detalhes, tá bom? Ainda hoje, não saia daí. E hoje de manhã, sabe o que aconteceu? Quatro homens foram presos em posse de uma granada. Uma granada caseira. E também tinha um fuzil de guerra, um avento de guerra. Isso aconteceu lá na zona norte de Manaus. Paulo Paixão agora? Paulo Paixão foi lá de manhã, acompanhou toda a situação e vai trazer os detalhes para a gente agora na tela. Por volta das quatro horas da madrugada desta quarta-feira, policiais da Força Tática abordaram o veículo aqui na Avenida José Henriques Bentes Rodrigues, na comunidade Rio Piorini, zona norte de Manaus, depois de uma denúncia anônima. Ao abordarem esse veículo, os policiais militares encontraram quatro suspeitos dentro do carro. E ao revistarem esse veículo, encontraram um fuzil, dois coletes balísticos e também um artefato explosivo feito de forma artesanal. O grupamento de manejo de artefatos explosivos, tropa de elite da Polícia Militar do Estado do Amazonas, foi assinado e detonou o explosivo. Ninguém ficou ferido. A gente conversou com o capitão Lucas Padilha, do Grupo Marte. Na Coasema, a Força Tática conseguiu realizar essa abordagem, logrou êxito, pegou um fuzil 556, dois coletes balísticos e essa granada que era feita improvisada, de maneira improvisada. O grupamento Marte, ao chegar no local, verificou que se tratava de fato de uma granada que apresentava risco, aí nós fizemos a desativação do objeto no local. O raio letal dessa granada é de 10 metros, mas ela pode atingir 50 metros com os estilhaços. A gente mostra o poder de fogo de criminosos, granada, fuzil. Não é a primeira vez que a gente está mostrando casos como esse. A gente já mostrou em uma outra situação lá no Parque Mosaico, né, tiozão? E outra coisa, hein? Foi deixada essa granada em uma via pública. E logo, logo, cedo da manhã, a movimentação é bem maior. Pessoas que vão para o trabalho vão deixar as crianças na escola. Olha o perigo dessa situação toda aí. Aquela outra vez que deixaram uma granada lá, uma bomba caseira, um artefato caseiro, também próximo à delegacia, lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, se não me engano. Colônia Antônio Aleixo. O 28º DIP. Ali foi um dos sinais mais ousados da criminalidade, Samira. Os caras deixaram um artefato explosivo perto de uma delegacia. E a gente lembra você que, se você encontrar alguma coisa estranha, alguma coisa que parece um artefato, tenha cuidado, tá bom? Não pegue, ligue para o Google Marte, ligue para a polícia, porque é muito importante que esse manuseio seja feito com o maior cuidado possível. Olha só, o Google Marte tem que isolar ali a área para fazer a detonação, porque é um risco muito grande, né? Exatamente. É de uma criança pegando um negócio desse. Não, e a guerra entre facções criminosas, né? A guerra pelo tráfico aqui na nossa cidade. É a guerra que termina mostrando para a gente, revelando para a gente, que os criminosos estão super armados, armados até os dentes. Agora com granadas. Fuzil, granada, tem colete balístico, tudo isso para o domínio do tráfico de drogas. Aí a polícia tem que trabalhar para caramba e a população termina, fica no meio de tudo isso oprimida, né? A gente tem o tráfico de drogas e também o tráfico de armas, que precisa ser combatido. Vamos seguir com informações, pessoal. Me traz aqui as imagens, primeiramente, daquela situação das pessoas desesperadas, fugindo porque criminosos invadiram o salão de beleza. Aí você pergunta, Samira, tiozão, onde foi isso? Foi na Zona Norte, meus amigos. Na Zona Norte. Olha isso. Mais o desespero aqui das pessoas, alunas, ali no momento que estavam passando, terminaram correndo junto com a multidão. E se eu não me engano, eu vi aquele cabra de camisa branca ali com uma arma na mão. O Bruno Fonseca vem agora ao vivo porque vai trazer informações detalhadas para a gente, Bruno, de tudo que aconteceu nesse corre-corre aí no mutirão. É isso mesmo, Walter. Muito bom dia para você. A pessoa mira, muito bom dia. A você de casa que nos dá sempre aí a total audiência aqui no Povo da TV. Pois é, já coloca as imagens para a gente ver porque são imagens aí desesperadoras das pessoas ali da Rua 44, do mutirão na Zona Norte de Manaus. A gente percebe no início do vídeo um rapaz correndo. Como você disse, Walter, será que é esse rapaz que está com essa arma na mão? Pois é, mas o que a gente percebe aqui é que ele está avisando a estudante que está com guarda-chuva. Aí já vem uma outra estudante com a safada vermelha, uma pessoa com uma roupa branca e um outro rapaz com uma mochila nas mãos. Aí no outro vídeo a gente percebe também essa correria intensa ali na Rua 44, Walter Frota e Samira Beloniel, que tem um barulho. A polícia disse que possivelmente pode ser sim um tiro, viu, Walter? E ainda não se sabe, e ainda não se sabe se é, se esse tiro pegou em alguém. As imagens, elas estão correndo aí nas redes sociais. Aqui também a gente mostra a notícia para você de casa. E realmente é um ato desesperador que esses criminosos estão tomando conta aqui na cidade de Manaus. Mais uma vez, a gente pede aí, principalmente, a ajuda da população amazonense para que denunciem, se sabem alguma coisa, se sabem porque a polícia, nesse momento, está atrás dessas pessoas que cometeram esse ato de criminalidade em um salão ali na Rua 44 do mutirão na Zona Norte de Manaus. Se esse tiro pegou em alguém, ainda não se sabe, mas a polícia trabalha em investigação total para saber quem são esses marginais que estão aprontando no nosso querido mutirão. É isso, aperta essa sirene logo, Ricardinho. Aperta essa sirene aí porque a polícia está atrás desses bonitinhos que estão voltando à cidade de Manaus. É isso, Baldo. É isso, Samira. Volto com vocês. Obrigado, viu, Brunoso. Obrigado, Bruno Fonseca, pelas informações. Gisele, faz o seguinte. A gente vai ouvir o tiro, a gente vai ouvir esse barulho para saber se é tiro ou não é. Quem está em casa acompanhando a gente já pode tirar as conclusões também. Eu sei que tem muita gente que não é perita assim como eu. Você é perita em criminalista? que é uma condição, né? Não, não, meu amigo. Não consegue nem ficar. Vamos lá, bota o barulho aí, vai. Vai que eu acho que não vou nenhum. Não vai que eu sei. Ah, sim, pelo amor de Deus. Agora faz o seguinte, meu querido Gisele. Volta aqui para a gente aqui no estúdio. Agora você vai fazer o seguinte. É assim que eu fazia lá no Namira. Né, Melny? É assim, Melny? Vamos fazer o ponto a ponto desse negócio. Vai. Quando eu falar para, pare. Vai, solta aí o play. Deixa assim, deixa assim, vai. Vamos ver. Aí, atenção. Ela vem e corre, corre ali. A menina ia passando, o cara mandou ela correr também. Já vem outra aluna também. Segura agora. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais, mais. Mais um pouquinho. Apareceu. Mais, mais um pouquinho. Aê, aê. Segura. Segura. Segura aí. Segura aí. Agora, Samira, a gente vai entender se a mão, se o que o cara carrega na mão aqui é um celular. Olha, aí, ó. Aê, parou, parou. Ups, quase. Pega, não tem problema. Aí. Aí. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Pode deixar a gente do lado. Não tem problema não. Que é para as pessoas que estão assistindo a gente compreender o que a gente quer fazer. O que eu quero mostrar é que esse rapaz de camisa branca correndo de mochila, parece que no lado da mão ali. Estaria com alguma coisa ali. Aí. Aí, 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 aí. Aí, aí. Vamos ver. Me ajudem aí. É um celular? É um guarda-chuva, Samira? Ou é uma arma? Tiozão, eu acho que é celular. Porque na hora que o negócio dispara, não sei se você prestou atenção. Solta aí. Na hora que o negócio dispara, lá na frente, esse jovem aqui, quando chegar bem aqui, ele vai mancar. E eu pensei que ele disparou e pegou na perna dele. Vai lá. Olha como ele vai puxar a perna. Aí, olha só. Olha o zoom. Que o zoom que... Olha aí, ó. Parece ou não parece um revólver? Aí, parece. Parece, né? É, sim. Agora, solta aí, Gisele, porque ele vai mancar lá na frente após o disparo. Viu? Como ele mancou? Você não percebeu? Não. Olha lá. Olha de novo. Na hora que ele corre, o barulho lá acontece. Olha, ele tá com o negócio na mão ali, ó. Alguma coisa na mão. Ali fica melhor pra gente ver. Olha. Bom, muito parecido com a arma. Eu achei, né? É o meu achismo. Agora, solta o pay aí. Pode disparar. Olha. Esse é o corre-corre. Nesse ponto aí, ele começa a tipo mancar. Como se fosse mancando. Aí, ó. Dá o play. Dá o play. Só pode soltar, Gisele. Pode soltar. Pode soltar pra gente ver direto e finalizar aqui. Vai. Pode soltar. Vai. Enquanto isso, vai enviando aí a sua mensagem pra gente, tá? O que você acha? Aí. Aí. Lá vai o corre-corre. Atenção. Ó. 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 Ele corre e faz isso. Deus do céu, gente. Mas enfim. Enfim. Aí é o seguinte. Eu peço pra você que mora nessa região do mutirão, né, Melri? Já entrar em contato com a nossa produção. Se você viu essa situação, se você viu, sabe de alguma coisa e quer explicar pra gente. Bora! Você, ah, tiozão, isso aí não foi nada de invasão. Ah, tiozão, isso foi um ataque criminoso. Ah, tiozão foi os traficantes que foram aqui na rua e atiraram nos outros. Então entra em contato com o meu WhatsApp que a gente precisa saber mais. Samira Benuliel. Vamos lá tocar aqui. A Polícia Civil do Amazonas pede ajuda da população pra localizar um homem de 39 anos suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. Ele foi identificado já, tá bom? Tá aí. Tomás William da Silva Maciel. Denuncie para eles os números que estão aparecendo aqui na sua tela. é o 991-15-1284 ou 181. Lembra que a polícia garante sigilo, tá bom? A sua identidade não é divulgada. Mais um caso de estupro e a gente precisa acabar com a impunidade que ainda persiste aqui na nossa região, tá? Então você pode ajudar a polícia a acabar com isso e a prender esse homem que é suspeito de violentar sexualmente a própria enteada. A própria enteada. A polícia está procurando por ele. Se você tiver qualquer informação avise a polícia. Daqui a pouco, daqui a pouquinho ainda nessa edição a gente vai trazer aqui um outro caso de estupro de um suspeito que foi preso por estuprar duas irmãs. Uma de 11 e outra de 16 anos. Tá? Daqui a pouco a gente vai trazer esse caso aqui pra você. Tá acontecendo, vai acontecer daqui a pouco uma coletiva lá na DEP que é a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e a gente vai mostrar pra você, tá? São já três vítimas, é isso, Maria? Isso, as duas irmãs e mais. E essa aqui a enteada de 12 anos. A gente vai trazer todos os detalhes pra você ainda nessa edição. Vou pra cá com o tiozão e a gente está pedindo aqui a sua ajuda. Lembro você que a sua identidade não vai ser divulgada e é muito importante que todo mundo possa colaborar com isso, né, tio? Exatamente. Então não deixe esse crime se tornar uma constante na sociedade. Porque muitas das vezes, quando a gente fala aqui de estupro de vulnerável, de criança, de crimes contra idosos, termina que as pessoas viram de costa, mudam de canal e não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar que esse crime existe e muitas das vezes acontece dentro da própria casa. Crianças que não sabem nem o que está acontecendo já entram no ciclo de violência. então se você tem alguma informação, tem alguma pista, principalmente desse indivíduo aí que a polícia está atrás, entre em contato o mais rápido possível com a DEPICA, que é a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. E a gente já aproveita aqui para reforçar que todo mundo tem que fazer o seu papel e cobrar as autoridades, os nossos políticos, para que hajam medidas, para que a gente possa frear esses números. Todo dia a gente está trazendo casos de estupro aqui. Todo dia é mais de um tia o que a gente traz. São dois, três, quatro casos de estupro. Então a gente precisa combater, aumentar, fortalecer a rede de proteção à criança e adolescente para que a gente acabe com isso. E vizinhos, pessoas que estão ao redor, têm um papel fundamental no combate nessa rede de proteção. Em como? Observando crianças, vendo se tem alguma coisa estranha. Na primeira suspeita, não pensar duas vezes, chama a polícia, diz o que você acha que está acontecendo. E no máximo que vai acontecer, se não tiver acontecendo nada, a polícia vai lá, vai verificar e vai embora. Sabe por que a revolta de todos nós? Eu sou pai, eu sou pai de menino, de duas meninas, de dois meninos, a Samira é mãe também. Então, aqui se trata de pais de família, de mães de família, né, que eu me incomodo com esse assunto. Sabe, eu fico revoltado com esse assunto. E acredito que você, que nos acompanha todos os dias, nesse horário, são 11 e 6, para saber de tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, também é pai, também é responsável por ter um ser humano, também fica revoltado. Então, é por isso que a gente faz o apelo e pede ajuda da população para que se tiver alguma pista, entrar em contato com a polícia. Pessoal, o número da delegacia está aqui na tela. Aqui, esse é o número para você ligar diretamente para o 181, que é o número da Secretaria de Segurança Pública, o 190, que é o direto com a polícia, mas esse outro número estende para a gente, se por gentileza, o do procurado. Aí, esse número é o que você liga diretamente com a DEPICA, com a delegada Joyce Coelho, que é a titular da delegacia especializada e você fala diretamente com ela com relação a qualquer pista. Ah, eu vi aqui no interior, Samir. Ah, eu encontrei no interior esse homem com essas características. Entra em contato com a polícia. E acabou de chegar aqui da DEPICA outros dois procurados por estupro também, Pedro? Tem imagem. do estupro, mas dois procurados. Ó, vamos mostrar aqui o primeiro, é o Juscelino Tavares da encarnação. Esse aqui, meu agente, é suspeito de estuprar a própria vizinha, Tizão. O crime aconteceu em 2022. Ele tem 58 anos. A criança, 8 anos de idade. É a vizinha dele. Vizinha dele. E esse homem aqui, tamanho velho, sendo a neta dele, como se fosse a neta dele, mesmo assim, foi lá e cometeu esse crime e está sendo procurado agora pela polícia. Tem um outro caso também. Bora mostrar aqui? Tem um outro que está sendo procurado. José Ariane. Adriane. Adriane. Suspeito de escoprar uma criança de 6 anos aqui em Petrópolis. No bairro Petrópolis. É um absurdo isso, Chilzão. O crime foi no ano passado, em agosto do ano passado, lá em Petrópolis. Então, essas duas pessoas estão sendo procuradas pelo crime de estupro. Olha só quantas pessoas, quantos homens estão sendo procurados. E é muito importante aqui a gente reforçar que a denúncia, a denúncia é extremamente necessária para você ajudar a polícia a tirar esses homens de circulação. Os números estão aí na tela e a sua identidade não é divulgada. Então, você pode fazer a denúncia com segurança. Pois é, só são quantos? Foi dois mais dois agora, mais aquele que foi procurado? Três. O outro também, suspeito de estuprar, duas irmãs, quatro, quatro indivíduos que estão sendo procurados, envolvidos em estupro. Sabe, a gente estava falando aqui na criação do mapa da violência, mas aí não foge um quadro de procurados por estupro. A gente poderia também criar esse quadro procurado por estupro, porque quando você fala da cultura do estupro, que infelizmente está enraizada no nosso país, hoje uma mulher não consegue ir num ônibus, não consegue estar numa praça sem um homem fazer uma gracinha, fazer um comentário, sabe? Fazer qualquer gesto que incomode uma mulher. Parece assim que é a coisa mais natural possível. Sabe aquela cultura de que a mulher passa em frente a uma obra, não estou aqui também, generalizando todos os profissionais que trabalham na construção civil, mas é o que mais se popularizou em piadas, em comentários de que uma mulher passa em frente a uma obra, sempre tem o assovio, passou a ser comum. Só que isso é um crime, isso é um assédio, é uma importunação sexual, é como se o homem olhasse para uma mulher e achasse que é direito dele fazer um comentário de uma saia mais curta, de um cabelo mais arrumado, de um, sabe, de qualquer coisa. Termina que isso entra, Samira, naquilo que você falou, que é a cultura do estupro. Antigamente, na época do coronelismo, aqui no nosso país, as famílias pobres meio que davam ali as crianças, mulheres principalmente, para os coronéis, como se fossem trabalhar na casa deles, com o intuito de ele dar educação e tudo mais, e terminava ele cometendo a violência sexual, o estupro. Então, essa cultura, a gente precisa trazer aqui no programa para que seja discutida com as pessoas. Denuncie, tá bom? A denúncia é importante e vai ajudar a gente a acabar com a impunidade de crimes contra estupro aqui na nossa região, tá bom? Faça isso, denuncie. Bora lá para o Manacapuru agora? Vamos falar de Manacapuru ao vivo com o Marcelo mais uma vez. A gente traz informações, Maria, minha querida Maria, sobre a situação de Manacapuru, porque um homem foi atropelado. Com a imagem que a gente acompanha aí, o homem foi socorrido bastante ferido. Qual é a situação de estado de saúde desse homem? Como é que aconteceu isso, Marcelo? Walter, foi exatamente nesse local onde nós estamos, na rua Quintino Bocaiuba, com a Ribeiro Junho, no centro da cidade. Esse fato aconteceu por volta de 8 horas da noite, um homem de 53 anos que foi atropelado por um automóvel de placa e modelo não anotado. Segundo informações de testemunhas, esse homem de 53 anos estava vindo no sentido bairro-centro, inclusive quem vem do sentido bairro-centro dessa avenida aqui, que é a Ribeiro Junho, ao contrário, acaba provocando um acidente. Foi o que aconteceu. Ele estava vindo pela Ribeiro Junho quando o carro veio pela Quintino Bocaiuba e atingiu essa vítima de 53 anos, estava sem capacete e acabou caindo na pista. Ficou ferido na cabeça, nos braços e nas pernas. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e levado para o hospital e para o socorro. Lázaro Reis não corre risco de morte, ele passou pelos procedimentos e já pegou alta. Mas a gente deixa um alerta, Walter Frota, que nesse trecho onde nós estamos, a faixa de pedestre está quase apagada, aqui a faixa de pedestre. Não existe sinalização. O tráfico de motocicletas como de carro é intenso aqui como você está vendo e também estão pedindo a questão da sinalização. Vamos falar com você aí, minha gente. Presta atenção. Está acontecendo agora a coletiva lá na Dépica com relação ao caso de estupro de duas irmãs aqui em Manaus. Doutora Joyce Coelho está dando coletiva agora? Vamos ouvir. Constatada a gravidez relatou para a família que estava grávida deste homem que mora também ali próximo e é amigo de longa data do genitor das vítimas. Tinha acesso à casa, logo tinha acesso às meninas e segundo o relato da adolescente de 16 anos, desde os 9 anos ele começou a praticar abusos com atos libidinosos até a consumação que resultou aí na gravidez da adolescente. Nessa oportunidade, ouvida a criança de 11 anos ela também afirmou que vem passando pelos mesmos abusos justamente pelo fato de ele ter a confiança da família e ter acesso à casa e às meninas. Então, desse modo, nós instauramos os dois inquéritos policiais para investigar o estupro de vulnerável. Considerando a fala das meninas, em especial, que a adolescente relatou que ali naquele ramal ele era bastante temido pelas outras meninas justamente por abusos sexuais. Nós representamos pela prisão preventiva dele para que ele possa ficar custodiado aguardando aí sem interferir no curso dessa investigação e que também caso haja outras vítimas que elas se sintam à vontade e confortáveis para que possam oferecer a denúncia e que a gente faça a devida apuração. Até o momento só tem esses dois boletins de ocorrência ele desde os 9 anos ou então ela tem 16 agora ele já iniciou os abusos sexuais contra ela e também vinha praticando contra a irmã de 11 anos. Então temos essas duas vítimas formalizadas com esse relato da adolescente havendo mais vítimas a gente vai instaurar os procedimentos cabíveis. Bom, a família não sabia como ela relata que ele era um amigo muito próximo do genitor então como nos abusos intrafamiliares infelizmente há esse abuso de confiança então ela até chega a relatar que construíram uma igreja próximo da casa e que o pessoal da igreja usava o banheiro da casa deles então em vários momentos que ele teve a oportunidade de ficar sozinho com essa menina ele acabava cometendo os abusos tanto é que estava aí também cometendo contra a segunda menina então a família foi pega de surpresa até porque confiava nessa pessoa e aí foi denunciado de imediato para que a gente pudesse tomar todas as providências. como é que está psicológico o delegado até essa vítima 16 anos grávida está com quantos meses de gestação? Bom ela engravidou ali em dezembro ela já está com uma gravidez ela optou por ter o bebê né embora foi descoberto e sendo fruto de um estupro ela optou por ter o bebê e foi encaminhada lógico para a rede para que pudesse fazer esse acompanhamento psicológico ainda mais nessa condição de gravidez na adolescência a outra criança também foi encaminhada para acompanhamento até para que a gente possa minimizar todos os danos ocorridos desses abusos O pai dessas meninas nunca desconfiou de nada ele chegou também a ser interrompido? Não o pai nunca desconfiou elas também não tinham relatado até porque de acordo com a fala da criança ele sempre pedia segredo pedia que ela ficasse em silêncio e a gente sabe também que muitas vítimas isso funciona até por conta desse abuso mesmo de poder porque ele é mais velho a criança acaba ficando amedrontada não tem confiança para contar para os pais então o autor desse abuso ele acaba se confiando nisso para que ele possa perpetrar mais abusos e que fique mantido em silêncio garantindo assim a impunidade dele então desse modo ela só contou porque estava no ambiente de proteção depois de descoberta a gravidez da irmã essas foram as informações da delegada Joyce Coelho titular da DEPCA as investigações como foram relatadas por ela foi através da avó das meninas que acabou percebendo os sinais e assim fazendo com que ela denunciasse o crime voltando aí para o estúdio Valter a gente vai trazer também mais informações no decorrer da nossa programação as meninas como vocês estão vendo estão sendo amparadas a adolescente de 16 anos ela optou pela gravidez os familiares ficaram surpresos por esse homem identificado como Joaquim Lourenço de Farias filho de 38 anos ser amigo da família e por isso ele tinha total acesso livre à casa das vítimas por isso cometia esses abusos sexuais a gente volta também no Tá Na Hora para poder mostrar todo o andamento desse caso eu volto com você Walter e Samira no estúdio do Povo na TV Ana Flávia obrigada a gente deu uma respirada a fundo aqui estávamos conversando nos bastidores quanto que isso é delicado e é importante que a gente olhe para essa situação pense nos nossos filhos nas nossas crianças e haja a partir desse momento para proteger os nossos filhos o vizinho o vizinho que tinha confiança da família estuprava violentava menina desde os 9 anos e aos 16 ela engravidou Tuzão sabe algo revoltante algo que não tem encabimento vou te falar um negócio a gente tenta trabalhar aqui na televisão porque tem que dar exemplo tem que falar de acordo com a lei para não fugir muito dessa questão não sabe não criar aqui um ódio para as pessoas terminarem fazendo justiça com as próprias mãos mas vou falar um negócio para vocês de casa eu que sou pai eu que amo minhas filhas meus filhos vendo uma situação dessa eu vou te falar um negócio para você infelizmente a gente não pode falar tudo o que a gente pensa não pode falar porque é algo revoltante algo que deixa qualquer um revoltado com uma situação dessa o cara se aproveitava da confiança da família Samira o cara estava dentro da casa da pessoa dentro da casa e a gente mostra aqui que a gente não deve confiar nem nos nossos a gente tem que estar com o olho aberto imagine quem não é de dentro de casa imagine quem é vizinho quem não tem não é parente não tem nenhum vínculo a gente precisa estar de olho a gente precisa observar os nossos filhos escutá-los saber o que está acontecendo abrir conversa falar a gente precisa precisa fazer isso de uma vez por todas porque as crianças estão ali passam por isso e muitas delas nem imaginam o que está acontecendo hoje essa menina tem 16 anos engravidou e lamentavelmente deve ter criado um vínculo afetivo com esse homem mas desde os 9 ela nem sabia o que estava acontecendo e você viu a delegada falando começou ali com atos libidinosos ali naquela situação e depois até consumar o ato meu Deus do céu é muito importante que a gente peça que a gente incentive estimule os nossos filhos a falar abrir diálogos claros para falar eu sei que deve ser difícil com as suas filhas falar sobre certas situações sobre esse assunto sobre sexo enfim é difícil é delicado mas se você não consegue procure ajuda procure profissionais que possam te ajudar a falar com seus filhos porque hoje com a internet com esse acesso à internet a gente precisa mais do que nunca abrir a cabeça dos nossos pequenos para protegê-los e ensiná-los e ensiná-los a se proteger e é isso muitas das vezes as pessoas falam não tenho tempo para conversar com meus filhos eu trabalho muito é importante o meu trabalho para sustentar para dar comida para dar o que vestir é importante sim tudo isso é importante mas quando você tem a responsabilidade de cuidar de alguém de uma criança você tem que estar disposto a ir para a reunião de pais e mestres na escola você tem que estar disposto a chegar tarde tentar brincar com seu filho com a sua filha a conversar com ele explicar para ele que nem tudo que vê na internet é o certo você tem que também conversar e abrir esse diálogo deixar claro esse diálogo porque o que a gente vê hoje parece que é fácil essa é uma nova geração a gente estava conversando um dia desse sobre isso uma nova geração que tem muito mais facilidade de lidar com a tecnologia com o celular mas na verdade passam a ser um alvo fácil porque tem criminosos ali ó nas redes sociais na frente de casa sabe aquele olhar ali malicioso já com a intenção de cometer um crime e a criança não tem a menor ideia do que está acontecendo e é por isso que nós pais homens e mulheres temos responsabilidade com relação a isso e principalmente a isso porque o que mais acomete os nossos crianças e adolescentes hoje a gente precisa entender entender abrir diálogo para a gente conseguir protegê-los e ensiná-los a se proteger também desses casos que a gente vê muito acontecer isso eu estou falando em locais que a gente nem imagina que poderia acontecer como no parque de diversões por exemplo onde tem um monte de criança lá se divertindo aí você vê adultos ali pensa que é pai de outra criança mas está ali com outras intenções precisa ter cuidado quando a gente envia também o nosso filho libera o nosso filho para dormir na casa de um amiguinho de uma amiguinha para estudar para fazer um trabalho na escola e aí a gente tem que ter cuidado também com eles ali a minha mãe dizia bem assim que boa Maria faz na sua casa está em paz ela não deixava eu de jeito nenhum ir para casa de amigo de amiguinha da escola ela morria de medo hoje eu entendo ela na época eu ficava chateada ficava com raiva me trancava no quarto mas hoje eu entendo a minha mãe se ela estiver me assistindo agora mãe eu te entendo hoje eu sei o que a senhora está passando porque a senhora passou quer ver um negócio interessante Samira quando a mãe ou o pai protegem os filhos sabe não deixando um amigo ah um amigo quer pegar no colo um amigo quer beijar ali na cabeça amiga quer passar a mão na cabeça da criança quer fazer carinho quer segurar no colo ai que coisa linda não sei o que e o pai e a mãe proíbe se a pessoa se chatear se a pessoa se incomodar com aquilo é porque de fato não tem amizade nenhuma ou ela está com uma outra intenção porque tem que entender que o pai tem que proteger a mãe tem que proteger os filhos e hoje está esse negócio ah vai levar a criança no shopping aí para uma pessoa do nada que nem tem intimidade né aí pega no cabelo fica alisando o cabelo fica querendo beijar no rosto beija sabe passamos por uma pandemia e a gente muitas pessoas aprenderam sabe fazer o que chegar em casa higienizar a mão então você vai deixar uma pessoa pegar na cabeça do teu filho sabe lá onde que andou com a mão sabe a falta de higiene do caramba e falta a questão da falta de respeito minha gente no banheiro também né não deixe seus filhos eles sozinhos para o banheiro mesmo que já estejam maiorzinhos com oito ou nove anos que já consegue ir sozinho não deixe não deixe todo cuidado é pouco é pouco a gente precisa assim aumentar essa rede de proteção ser desconfiado mesmo não tem problema ser desconfiado ser chato em alguns lugares não deixar ir com o vizinho com o amigo que você tem maior intimidade que você tem confiança não deixe não deixe ir cuide das suas crianças a gente sabe tem muita gente que tem confiança ali tem relacionamentos que são extremamente confiáveis ao seu ver mas a gente precisa assim lembrar que a gente não sabe o que passa na cabeça de um ser humano não sabe o que passa tem muitas coisas ali que passam e a gente não tem nem ideia do que está acontecendo então a gente precisa se ter cuidado no shopping e principalmente dentro de casa ainda tem a questão da exposição das crianças né tem muita gente que expõe as crianças nas redes sociais expõe as crianças em festas e tem que cuidar exatamente a gente segue acompanhando esses casos se você tiver qualquer informação sobre os suspeitos que estão sendo procurados por estupro você já sabe avise a polícia a gente muda de assunto agora para falar de eleições de 2024 porque hoje Samira Benugel já tem uma convidada uma pré-candidata à prefeitura de Manaus isso a gente segue com a rodada de pré-candidatos à prefeitura de Manaus hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a pré-candidata Maria do Carmo e vai ser um momento extremamente importante para você saber quem é essa pré-candidata quais são os planos que ela tem para Manaus enfim entender um pouquinho quem é essa mulher né que está vindo aí que quer disputar a prefeitura de Manaus e será que ela conhece da nossa cidade? Será que ela conhece da atividade de ser prefeito do dia a dia de ser prefeito de uma cidade? E aliás nós vamos fazer as nossas perguntas o nosso quiz o nosso game aqui no estúdio para quem ela vai servir o tacacá Samira é verdade bora mostrar o painel deixa eu mostrar aqui acompanha a gente aqui na 4 esse aqui é o nosso painel para quem você serve o tacacá abre aí e aqui a gente vai trazer aqui sempre uma personalidade política do nosso estado para saber se ela serve o tacacá ou não isso aí como é que vai acontecer essa dinâmica ela vai escolher aqui vamos fazer o seguinte ela vai falar quero essa aqui o tiozão vai pegar a cuia chega até quente aqui e aí tem o nome lá o nome de uma personalidade política a gente já fez aqui um embaralho aqui das cuias a gente pode até embaralhar na frente dela na frente dela exatamente e aí ela vai ter um momento vai ser 5 minutos para essa dinâmica aqui que ela vai falar em cima desse se ela serve ou não o tacacá para esse político da cuia que ela escolher Samira você serviria um tacacá para Maria Gomes? com certeza muito jambu o ricadinho falando eu vou na cebolinha eu sei vamos seguir daqui a pouco tem entrevistada pré-candidata à prefeitura de Manaus já já vamos nessa tá bom? vamos seguir com informação aqui de casa são 11 horas e 27 minutos aqui na capital amazonense peraí aqui ó minha sirene Ricardo minha sirene solta a sirene porque eu chamo agora Bruno Fonseca que vai trazer informações para a gente de polícia clientes de uma lanchonete Samira Benuliel foram alvos de criminosos em motocicleta olha a imagem aí ó agora há pouco lá do mutirão foi uma um salão de beleza né agora essa aqui ó olha a moto do criminoso até caiu chama o Bruno chama o Bruno Fonseca vem 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 pra cá é Walter Frota esse caso aconteceu no Redenção na noite de segunda-feira por volta das oito e meia é esses dois criminosos chegaram ali em uma lanchonete o garupa sai já ali né intimidando um dos clientes que com medo já entrega os seus pertences o pilotinho já vai ali também revista alguns clientes da lanchonete que estavam do lado de fora e eles dois fazem a verdadeira verdadeira limpa ali no local eles fogem sem serem identificados interessante é que quando um dos né ocupantes da motocicleta sai ele ainda cai ele ainda cai é o famoso bandido trapalhão pois é Walter o que vale destacar aqui é no nosso povo da TV é que o povo da Redenção está totalmente com medo principalmente por ou por ondas de assalto que vem acontecendo ali nas últimas semanas então eles pedem urgentemente pra quem conhece principalmente esses dois homens que estão aparecendo aí no vídeo eles pedem pra que quem conhece reconhece com certeza pra ligar no 81 ligar no 190 e denunciar pra que essa onda de assaltos né esse medo das pessoas de saírem nas ruas não pode nem ir numa lanchonete eles levaram toda a renda ali do estabelecimento e também os pertences dos clientes depois que eles fizeram toda limpa eles foram embora e até agora não foram identificados é aí que entra o papel da população pra denunciar se sabe qualquer coisa sempre tem um vizinhozinho ali que não volta né sempre tem um aí que sabe então liga pra que esses criminosos possam estar atrás das grazes fora de circulação e também aí devolver um pouco de paz para a população pra população da redenção eu volto com vocês no estúdio obrigado viu brunoso obrigado pelas informações deixa no ar aqui as imagens por gentileza deixa essas imagens aí ó aconteceu na redenção e de novo né redenção mais uma vez alvo de criminosos ali você vê os dois que chegam na motocicleta um deles os dois sempre de capacete pra não ser identificado pelas pessoas o outro que tá armado entrou no estabelecimento aí ó e o outro que deixou a moto a moto caiu nem pra explodir ali também né nem pra danificar alguma coisa pra ele não conseguir sair meu amigo não tá fácil pro comerciante a gente tem mostrado aqui quase todos os dias flagrantes como esse aí ontem a gente mostrou um não me lembro onde mas a gente mostrou um de um comerciante também que foi surpreendido por um criminoso o Gilberto Mestrinho lá do Gilberto Mestrinho foi um comerciante chegou a reagir foi atrás do bandido e ele acabou fugindo e lembrando que parecia ali na imagem que era uma arma falsa mas assim enfim o que eu tô falando aqui é que não tá fácil pro comerciante os comerciantes estão trabalhando com medo e aí já verificam ali a margem de prejuízo por conta dos assaltos que eles chegam lá levam a renda do dia e aí tem gente até que fecha as portas e não consegue nem mais trabalhar pior de tudo Samira que eu tô vendo ali que a pessoa fez a sua lanchonete numa garagem de casa e o que é que significa isso pessoal é a pessoa querer trabalhar é querer ter uma vida honesta eu conheço um garoto que fica aqui no sinal perto do do Enoque Reis que ele tem ali algumas limitações físicas mas tá ali todo dia vendendo o din-din sabe ele vende ali as coisas dele ali no sinal sabe é um guerreiro enquanto outros que ficam pedindo né eu não tô aqui julgando ninguém pra quem pede ou não mas eu quero dizer com isso que a pessoa tá honestamente trabalhando na sua casa montou um negócio na sua casa e vai os dois bandidos ali pra cometer o crime é isso então se você tiver qualquer informação avise a polícia tá bom 190 ou 181 vamos trazer agora que o forró de uma escola o forro, perdão de uma escola localizado no Niro do Vale desabou na tarde de ontem os alunos relatam que a unidade escolar não possui nenhuma reforma nenhuma reforma eles estão assim em pânico estão querendo realmente uma medida algo que possa solucionar isso Bora com o Gabriel Abreu As imagens que circulam nas redes sociais são aqui da escola estadual Encarnação Filho que fica no bairro Liro do Vale zona oeste de Manaus As imagens passaram a circular nas redes sociais depois que alunos aqui da escola estadual publicaram a imagem de que o forro PVC de uma das salas havia desabado em cima de dois alunos A informação foi desmentida pela gestora da escola ela conversou com a nossa reportagem não quis gravar a entrevista e nem quis que as imagens dela fosse gravada mas ela repassou dizendo que os alunos foram remanejados para uma outra sala e que as aulas não foram afetadas já a manutenção do forro PVC que desabou em uma das salas aqui da escola estadual Encarnação Filho vai passar por manutenção e que deve ser encerrado ainda esta semana As aulas vão seguir normalmente aqui na escola estadual A gente tem aqui um posicionamento da Secretaria de Estado de Educação que fala que informou que há duas semanas uma empresa de manutenção está na unidade de ensino e já fez trabalhos de troca de vidros telamento campina controle de pragas esgotamento de fossa limpeza de calha instalação de novos aparelhos de ar-condicionado construção de muro bem como nesta quarta-feira vai iniciar também os serviços no forro então a gente acompanha essa situação lembrando que as aulas não foram suspensas continuam lá normalmente mas os alunos já estão com medo que isso aconteça novamente e a gente está aguardando aqui novas informações e vai acompanhar essa situação toda que está acontecendo Tuzão muito bem a gente segue com informações de um assaltante de um assalto sobre um celular uma lote aliás a imagem que você vê aí é sobre o crime que a gente mostrou ontem o flagrante de um criminoso que tenta assaltar um comerciante e o Bruno Fonseca ele foi lá no local convençou com a vítima ou com o comerciante e a gente acompanha agora Estamos na rua Jericó no Novo Israel Zona Norte de Manaus 6h35 da noite esse vídeo mostra o momento em que um criminoso chega nesse estabelecimento um lanche atendendo está um rapaz de apenas 16 anos o criminoso chega aponta uma arma querendo assaltar o local só que o atendente percebe que a arma é de mentira então ele reage ao criminoso corre atrás desse bonitinho com cabo de vassoura e nesse trâmite todo cai o pedaço da arma de mentira eu vou conversar com o seu Sérgio Gomes ele que é o proprietário aqui dessa lanchonete seu Sérgio o seu filho que estava atendendo aqui e reagiu a essa ação do criminoso né sim o motoqueiro veio veio dali de cima veio passando aqui parou mais ou menos aí na esquina o outro desceu e veio aqui abordar ele tomar o celular dele ele reagiu sabendo depois que a arma não era de verdade aí puxou o pedaço da arma ficou aqui na mão dele o resto o criminoso levou aí ele pegou cabo de vassoura daí desferiu uma vassourada no rosto dele aí eles montaram na moto e fugiram mas ele foi corajoso né acho que com medo de perder o celular dele reagiu percebeu que não era de verdade aí fez o que fez reagiu você estava me falando que já é a quinta vez que o seu estabelecimento aqui é alvo né de criminalidade alvo de assalto e o senhor mesmo assim não desiste não dá pra desistir porque esse aqui é o nosso ganha pão entendeu tem que ganhar dinheiro tem que pagar as contas mas infelizmente está acontecendo isso nossa cidade de Manaus está abandonada não tem segurança pra você que conhece reconhecer esse cidadão aí infrator que veio aqui nos assaltar você liga aí pra 190 190 aí denuncie ele pra não ficar só mais um lanche que está sendo assaltado aqui e eles ficarem impunes aí na verdade muito obrigado aqui por confiar na nossa equipe é isso então a gente pede pra que você possa denunciar e a gente em breve colocar esse filho do capeta atrás das grades só de casa cinco vezes uma duas três quatro cinco cinco vezes o estabelecimento já foi algo cinco vezes você que tem o seu comércio você que tem a sua loja você que já foi assaltado na rua na parada de ônibus num ponto onde vai esperar sua rota pra você trabalhar você deve saber quem já foi assaltado várias vezes deve saber exatamente o que significa esses números o que significa ser assaltado por cinco vezes o mesmo lugar como o homem o senhor falou aqui a gente deixa claro aqui que a reação não pode acontecer porque de acordo com a polícia reagir a um crime pode fazer com que o criminoso dispare e aconteça algo ainda mais grave mas vamos ver vamos ver essa situação de perto a quinta vez que o local é alvo dos criminosos a rua já sofreu diversos arrastões a gente tem que fazer o papel aqui de denunciante também junto com a população deixa eu estar aqui perto da Samira Benuliel eu vejo que na rua aí Samira é uma rua com asfalto quebrado com problemas de estrutura aí a criminalidade que toma de conta sabe é uma situação que é outro caso que não tem como não se revoltar sem dúvida tiozão e a gente reforça aqui também o drama de comerciantes aqui não está fácil você imagina o dono dessa lanchonete cinco vezes assaltado ele investiu em câmeras de vigilância comprou uma câmera cara que custa aí no mercado uns 300 reais para ter aí para tentar inibir pelo menos a ação de criminosos mas não inibe ou pelo menos para tentar identificar esse criminoso depois de tantas vezes ele sofrendo aí com assaltos com sendo surpreendido com bandidos que chegam lá armados e levam toda a renda levam o celular e deixam o comerciante no prejuízo cinco vezes e cadê o monitoramento ali depois disso cadê viaturas ali tentando monitorar principalmente nessa hora da noite comerciante ali trabalha com dificuldade aí tem que investir em equipamento de segurança porque a polícia não está passando por lá ou a polícia passa pouco ou não acontece nenhum tipo de monitoramento de nenhum tipo de de acompanhamento e ali o comerciante fica a mercê mercê de criminosos essa reação dele aí foi uma reação desesperada ele foi corajoso mesmo foi corajoso lembrando que a polícia não recomenda porque poderia ter sido uma arma realmente de verdade e ele poderia ter sido baleado ali numa dessa a gente entra em contato com a Secretaria de Segurança Pública para saber como é que está o policiamento da área sabe qual foi a resposta? coloca um grilhinho para a gente aí Ricardinho teve resposta a gente continua aguardando são 11h39 nosso programa vai até 15h para 1h então estamos aqui para aguardar uma resposta da Segurança Pública aguardar uma resposta da própria SICOM da área com relação aos diversos assaltos crimes que acontecem aí moradores já estão cansados e essa denúncia a gente traz aqui para o programa isso se você tiver qualquer informação sobre esse homem não deixe isso passar tá bom? avise a polícia qualquer informação é bem-vinda ele está com um capacete ali mas dá para reconhecer esse homem se você já viu ele em algum lugar dá para reconhecer se você conhece ele então ligue para a polícia tá? não deixe esse crime passar impune bora tocar aqui 11h39 olha vamos falar agora de crime ambiental né Tizão? é, porque durante uma série de operações realizadas nas rodovias AM-010 e AM-352 a polícia militar do Amazonas por meio do batalhão de policiamento ambiental prendeu três homens o Bruno Fonseca ao vivo vai trazer mais informações da prisão desses homens Bruno pois é, três homens foram presos Walter envolvidos com crime ambiental pois é, foi na rodovia AM-352 no município de Manacapuru cerca de 68 km distante aqui de Manaus a patrulha ambiental flagrou aí dois caminhões parados em frente a uma empresa de limpeza de fossa onde um dos veículos foi visto despejando ali de jetos ilegalmente durante a abordagem viu Walter Samira descobriu-se ali que a empresa operava com uma licença vencida desde 2015 e os motoristas olha só os motoristas dos caminhões não possuíam aí a necessária licença do transporte de produtos perigosos os envolvidos foram detidos e encaminhados para a delegacia interativa de polícia ali de Manacapuru aí olha só no dia seguinte Walter e Samira durante o patrulhamento na AM-010 a equipe do BP AMB foi ali alertada sobre um veículo Uno Mini branco abandonado em um ramal depois da verificação ali toda no centro de operações policiais militares constatou-se que o carro tinha uma restrição de roubo o proprietário do veículo foi encontrado e compareceu no local sendo posteriormente encaminhado ali a delegacia especializada em roubos e furtos de veículos para toda a regularização ali né da situação do imóvel o batalhão ambiental reforça viu que as atividades como produzir importar, exportar comercializar ou armazenar produtos tóxicos em desacordo com a legislação são consideradas crimes ambientais de acordo com a lei ali estipulada né 9605 barra 98 é crime né Walter Samira atenção obrigado viu Bruno obrigado pelas informações a gente continua acompanhando de perto esse caso aí Samira olha só aí eu fico impressionado sabe com o que porque é uma empresa que transporta aí esses dejetos possivelmente ela estaria fazendo esse serviço para algum órgão será a prefeitura será um outro órgão particular precisa ter a licença ambiental e a empresa continua atuando sem a licença tem que estar de olho tem que denunciar sempre sempre a gente está na Amazônia existe um apelo aqui ambiental muito forte e a gente precisa cuidar do que é nosso é para o futuro dos nossos filhos é para o futuro das novas gerações que vão vir aí então a gente precisa sim estar de olho nisso isso é chato tá isso é chato viu que tem alguma coisa estranha uma empresa está jogando alguma coisa numa área verde que você não sabe exatamente o que é que ele está jogando ali faça a denúncia para que a polícia ambiental possa ir até lá verificar a situação e levar isso para os órgãos competentes pessoal são 11h42min ó deixa eu trazer aqui informações sobre crimes contra crianças chega comigo Nelo chega comigo vamos falar ainda sobre aquele assunto das duas irmãs que foram violentadas inclusive a mais velha de 16 anos engravidou daqui a pouco a minha querida Ana Flávia ela vai trazer informações porque ela conversou com a doutora Joyce que é a titular da DEPCA para falar sobre esse assunto um caso revoltante que a gente não pode também deixar esfriar Samira porque se trata de um crime que o cara tinha a confiança da família era um vizinho tinha toda a confiança da família acessava a casa e desde os 9 anos violentava sexualmente essa menina que engravidou gente a gente está falando de 8 anos de sofrimento já já a gente vai trazer todos os detalhes com a doutora Joyce Coelho tá bom vamos falar agora de comunidade vamos falar agora de comunidade denúncia da comunidade aqui no Povo da TV meu querido Paulo Paixão vai trazer informações de um homem que teve um surto psicótico perdão perdão deixa eu trazer informações do campo de futebol em Petrópolis que eu já estive por lá já fiz diversas reportagens lá cobrando a manutenção desse local muito importante o Paulo foi até lá ele está ao vivo só me atualiza vamos lá com o Paulo vou tratar de o Paulo aqui na tela meu querido Paulo Paixão eu estava falando para a Samira que eu já estive aí e pelo que eu estou observando nada foi feito pelo poder público bom dia para você bom dia tiozão Samira e a todos que acompanham o programa O Povo na TV nossa equipe está aqui novamente você já veio e agora eu e o Sandrão estamos aqui para mostrar a situação desse campo aqui no Jardim Petrópolis Zona Sul de Manaus olha só a situação da estrutura desse campo o gradil você vê já está bastante deteriorado eu vou pedir para o Sandro Feitoosa mostrar ali à esquerda aquela estrutura ali tiozão e Samira era para ser um chuveiro para os atletas depois que participassem das atividades esportivas aqui dentro desse campo usassem pelo menos um chuveiro para tirar o excesso de areia vindo um pouco mais para cá para a direita do Sandrão a gente já está vendo a turma aqui ó os atletas a turma que participa antes de eu falar com eles com licença irmão deixa eu só mostrar para o tiozão e para a Samira olha a situação do quadro de energia elétrica desse campo que é utilizado pela comunidade aqui em Petrópolis agora a gente vai para dentro do campo a turma da comunidade eles mesmo que participam de atividades físicas praticamente todos os dias aqui nesse campo estão aguardando até agora uma posição do poder quem vai falar primeiro levanta a mão esse cidadão aqui qual é o seu nome Leonardo você estava falando agora há pouco que vocês já receberam muitas promessas já ouviram muitas promessas da revitalização dessa estrutura aqui até agora a gente está vendo que não vieram até agora ficou só na promessa mesmo e sexta-feira dia 12 completou um ano que vieram alguns representantes da Semife que fizeram vamos reformar o campo daqui uma semana e dia 12 de abril fez um ano e ainda não retornaram até hoje como podem ver aqui o público pode ver essa é a situação do campo a gente está há 3 anos que a gente tem um projeto social aqui e durante esses 3 anos o campo nunca teve uma reforma nem uma pintura na grade pelo menos para enganar a população não teve a situação do campo é precária a gente não consegue dar aula no dia de chuva porque o campo fica nesse estado aqui aquela água ali é água de chuva água de uso de casas o que que é? não, não é um esgoto que tem aqui que ele corre para dentro do campo em dias de sol ou de chuva então é coliformes fecais aqui no campo isso fica nesse estado e também tem outra situação que quando chove o campo fica alagado porque o campo não tem uma estrutura de drenagem não tem uma estrutura de drenagem então ele fica nessa situação e a gente pede um apelo aqui porque aqui tem criança tem idosos que participam de atividades físicas são os projetos sociais que tem aqui eu sou morador há 30 anos desse bairro é um dos bairros mais antigos de Manaus e o nosso bairro não tem uma ajuda de custo da prefeitura ou do governo ou de qualquer órgão obrigado Leonardo olha só tiozão a gente não vai falar com a turma aqui eu queria só dar um detalhe olha só a situação do gradil o atleta chuta a bola digamos que não tenha rede a bola passa direto não tem como proteger mais as pessoas que estão do outro lado inclusive ali onde você está vendo aquele parquinho vocês estão vendo aquele parquinho já foi uma quadra de areia onde era praticado futebol futebol de areia entre outras atividades como aquelas atividades que sempre os professores gostam de colocar para a turma para todo mundo ficar em forma qual é o seu nome? meu nome é Samek Samek a situação está bastante difícil mas vocês continuam insistindo e continuam tentando chamar a atenção das autoridades agora com a presença do povo na TV a gente está na luta e parece até engraçado parece até que na prefeitura não tem televisão porque o tanto de reportagem que nós já chamamos aqui fizemos vídeo chamamos a comunidade mas parece que eles estão brincando mesmo com a nossa cara essa é a realidade porque já era para eles estarem aqui fazendo serviço fazendo a manutenção eles estiveram aqui ano passado fez um ano este ano semana passada o secretário falou que ia vir aqui não veio então a gente está largado as traças como veio dizer Samek ali ao fundo aquela lona que vocês colocaram é para proteger para a bola não ir lá para a pista? exatamente a gente improvisou aquela lona ali porque quando as pessoas jogavam bola aqui a bola ia para a rua às vezes pegava em motociclista pegava em ciclista pegava em idoso em criança e ocasionava acidentes então isso aqui é até uma vergonha aqui para o nosso bairro tem uma lona para cobrir uma grade que está sem os ferros e a prefeitura passa por aqui tenho certeza vê a situação e não vem aqui ajeitar é lamentável a situação então está aí a gente faz o apelo para a prefeitura municipal de Manaus secretaria municipal de infraestrutura vem cá minha turma olha só tiozão e Samira a gente graças a Deus que a câmera ela só transmite áudio e vídeo porque se mandasse também um cheirinho o odor é insuportável como o Leonardo disse agora há pouco essa água que você está vendo escorre ali daquela área residencial e vem para o meio do campo e a gente percebe que não tem nenhuma drenagem ele tem uma queda para o canto de lá e a água fica empoçada fica bastante difícil para as pessoas praticarem esportes mas essa turma é insistente você vai falar também está aqui mais um cidadão porque aqui o espaço é do povo diga lá como você falou o campo está desse jeito as grades estão tudo furadas aí tem a coisão na acidente e outras também que não é só o campo que está desse jeito o Petrópolis em si está precisando urgentemente de tapar buracos tapar buracos da rua os esgotos estão tudo lotados devido a chuva aí mais as sujeiras aí fica aquele entupimento total então o apelo fica não só para o campo também para as ruas de Petrópolis muito obrigado qual é o seu nome? Kevin Pérez obrigado Kevin muito obrigado gente olha só então está aí o recado dado pela comunidade do Jardim Petrópolis e a gente aguarda uma resposta do órgão competente que trata do esporte aqui no município de Manaus e também da Prefeitura Municipal de Infraestrutura porque é a Seminf quem faz esse serviço é essa secretaria que resolve o problema das comunidades principalmente em relação à infraestrutura a gente vai voltar quantas vezes necessitar para chamar a atenção das autoridades Tiozão e Samira Benoliel meu querido Paulo Paixão ó nossos amigos que moram aí no Petrópolis nessa região como eu já falei para a Samira agora há pouco tempo já estive duas vezes aí fazendo ao vivo inclusive para o agora falando da situação e isso foi o ano passado eu estive falando com os moradores aí sobre o que acontece nesse lugar agora Maria Gomes me diz por gentileza qual foi a nota da Seminf diz aí para mim no meu ouvidinho quem é que cuida lá é a Cengel que é um órgão que pertence ao governo do estado é isso? não tem nota não chegou nota alguma então a gente deixa o compromisso com os moradores lá de Petrópolis que a gente vai voltar aí no bairro para cobrar novamente para cobrar novamente deixa eu mudar de assunto rapidamente para trazer porque no programa de hoje vamos falar ainda da situação que aconteceu no Rio de Janeiro uma imagem que está viralizando de uma mulher levando ao banco para um empréstimo de 17 mil reais ela queria 17 mil reais de empréstimo em nome desse senhor que já estava morto mortinho da Silva o homem estava gelado olha essa situação sabe aquela história do Norte Investigação que falou da venda dos atestados de óbito atestados médicos aqui a mulher fez diferente já levou já levou o homem morto e ela ainda brigava com ele porque dizia que se ele não assinasse ele ia voltar para o hospital olha que situação que está todo mundo todos nós estamos acompanhando isso aí pessoal de casa daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação do Rio de Janeiro e vamos ter a presença de um advogado vamos ter a presença desse advogado que vai esclarecer algumas dúvidas inclusive falar sobre crime patrimonial contra idosos como identificar como saber que o idoso está passando essa situação está sofrendo esse crime a partir dessas imagens dessa imagem que viralizou nas redes sociais a gente está abrindo aqui diversas vacunas para ser respondidas e daqui a pouco você que me acompanha no Povo na TV não só em Manaus mas no interior também pode participar pelas redes sociais está aí a situação que daqui a pouco nós vamos falar tem inclusive o delegado que acompanhou o caso falando tem um caso o delegado que acompanhou essa situação na entrevista para o SBT Nacional vejam só o que ele falou coloca no ar segundo ela esse empréstimo foi feito no dia 25 de março e realmente o empréstimo já existia ela foi lá somente para sacar o dinheiro só que os funcionários do banco inicialmente pensaram que ele estava doente porque ele não reagia e aí chamaram o SAMU foi quando constataram que ele já estava na verdade em óbito está vendo a situação que a gente está acompanhando então daqui a pouco tem um advogado que vai falar sobre essa situação aí são 12 horas na capital amazonense muito boa tarde para você agora a gente vai falar sabe de que de eleições 2024 Olá pra você a gente acompanha agora a rodada de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Manaus a gente está aqui hoje com a pré-candidata Maria do Carmo seja muito bem-vinda aqui aos estúdios do Povo na TV e a gente lembra você aqui que essas entrevistas foram definidas em sorteio com a presença de assessores alguns candidatos que estavam programados para os últimos dias não vieram e foram para uma outra data programada e aqui nessa entrevista a gente vai ter 10 minutos para a gente papear aqui com a pré-candidata depois tem 5 minutos para a dinâmica para quem você serve o TKK e um minuto de considerações finais pré-candidata seja muito bem-vinda aqui no Povo na TV Bom dia eu que agradeço Samira, Walter é um prazer estar aqui na TV Norte e poder falar para o povo de Manaus dos nossos projetos das nossas ideias eu acho que Manaus precisa desse respeito e essa oportunidade da gente discutir a cidade aqui com vocês é muito importante eu acho que Manaus merece isso quero começar perguntando por que Manaus por que a prefeitura de Manaus eu penso que quando você já tem uma caminhada eu sou manauara nasci aqui me criei aqui é aqui que eu pretendo terminar meus dias e você já cumpriu muito na iniciativa privada você vê o seu entorno você olha ao redor eu penso que o meu olhar é o olhar de todo cidadão que ama Manaus vê uma cidade mal cuidada e você pensa assim por que eu não posso me colocar à disposição para servir o meu povo as pessoas Manaus de um modo geral os últimos governos eu penso que nos últimos 20 anos voltou as costas para Manaus aquela Manaus porque assim todo destinatário de tudo tudo que você faz num governo é pensando em pessoas e melhorar a vida das pessoas e eu penso que isso fica muito claro que não estamos vendo isso eu como cidadã vejo isso e agora caminhando pela cidade olhando já com esse outro olhar eu confirmo tudo aquilo que eu imaginava então é a minha forma de contribuir eu penso que eu já fiz e a gente que acha que encara como uma missão realmente servir melhorar a vida das pessoas você pode impactar mais pessoas num cargo como a prefeitura como o governo de estado e no caso aqui colocando a minha pré-candidatura à disposição do povo de Manaus pré-candidata a senhora vem sendo apontada como vice de um outro político aqui de Manaus aqui da nossa capital procede essa informação? não eu não conversei nada a respeito eu tenho um compromisso com o meu partido nós queremos sim colocar nossas ideias colocar a nossa disposição nossos projetos as propostas que o partido tem para a cidade de Manaus e eu não poderia fazer isso como vice eu não teria sentido hoje o partido novo é até um partido diferenciado e nesse sentido o vice tem uma outra conotação mas de um modo geral nós ainda não amadurecemos para isso então o meio que eu encontro é ser realmente a cabeça ser a pré-candidata à prefeitura não conversei com ninguém sobre ser vice então só especulação é só especulação mas de repente a gente lá no futuro é todo tudo a espaço enfim perfeito agora a gente vai para o quiz que é para saber se a senhora conhece de fato Manaus os outros pré-candidatos que passaram por aqui também também participaram dessa dinâmica a ninguém nenhum deles tiveram acesso a essas perguntas a gente preparou aqui fez um um grupão para a gente preparar umas perguntas aqui tem perguntas difíceis e tem perguntas muito fáceis sobre a nossa capital então vamos provar a senhora sabe vamos lá eu estou aprendendo Manaus de outro jeito mas vamos lá não abre não a resposta está aqui dentro vamos lá está certo a primeira pergunta pré-candidata é essa aqui quem são os isentos do pagamento do IPTU? olha realmente essa aí vai me pegar mas eu acho que deve ter uma faixa de isenção para determinadas pessoas e enfim eu realmente ainda não estou a par desses dados mas isso a gente vai verificar porque não tenha dúvida quando você toma consciência daquilo que tem que ser visto e isenção de IPTU é algo que está dentro do meu radar porque eu penso que é um ótimo modo de você trabalhar com parcerias isentando de IPTU inclusive penso que a população mais carente deveria ser obrigatoriamente mas surpreendentemente eu tenho visto na periferia que quase todos pagam IPTU que é uma coisa que muito me surpreende porque geralmente são em lugares bem precários bem favelizados sem asfalto sem calçamento sem saneamento e quando eles falam que pagam não só IPTU como taxa de esgoto eu fico surpresa realmente fico bom vamos dar a resposta aqui variam de acordo com o município mas geralmente são aposentados pensionistas e imóveis de baixa renda em Manaus pela isenção e remissão de IPTU por falta de capacidade contributiva eu penso que deveria ser realmente de capacidade contributiva mas não é o que acontece na prática eu tenho visto mesmo as pessoas dizendo que pagam inclusive hoje hoje salvo engano foi publicado uma senhorinha com o IPTU dela na mão cobrando que não tinha na rua dela calçamento vamos lá outra pergunta daqui do quiz opa pronto já não deu a próxima eita essa aqui é grande qual o valor da UFM que é o índice base para cálculo dos tributos municipais multas penalidades tributárias e administrativas para o ano de 2024 também vou passar batido nessa pergunta porque realmente eu estou vendo assim que a gente precisa realmente entender o que que você está pensando para a cidade como eu falei eu realmente preciso me interar desses dados mas acho que eles são um pouco relevantes diante das necessidades que eu penso que são mais prementes orçamento destinação para onde vai o que tem que ser feito que são as necessidades porque veja você pensar em números sem pensar antes nas pessoas naquilo que você quer fazer para impactar a vida delas para mim é prioridade então assim eu trabalho com orçamento venho da iniciativa privada na iniciativa privada eu acho que todo gestor todo empresário sabe que ele não pode avançar porque se ele avançar a penalização é para ele e na vida pública é diferente o que a gente vê frequentemente são as pessoas avançando o sinal sem sofrerem penalidades e ainda por cima comprometendo ainda mais o orçamento do estado e do município no caso então assim eu penso que isso eu vou ter que aprender vou ter que estudar muito mas eu posso dizer uma coisa eu sou muito boa nisso e vou fazer com muito rigor ok está aqui a resposta 139 reais e 82 centavos já anota essa ideia já está guardada na minha mente vamos lá então continuar aqui a gente ainda tem tempo para candidato eu queria saber do seu posicionamento político a gente sabe que a senhora vem aí puxando algo mais da direita né mais conservadora e a gente já tem dois pré-candidatos também que puxam essa bandeira qual vai ser o seu posicionamento olha o partido novo ele é um partido que está claramente à direita mas a gente tem conversado muito isso porque sem sombra de dúvida o Brasil pela desigualdade e Manaus mais ainda né nós temos agora recente um dado do mapa da desigualdade social que coloca Manaus em quarto lugar como uma das capitais onde a desigualdade socioeconômica é a maior é quarto lugar então imagine um partido ser totalmente porque a gente fala de liberalismo fala de democracia fala de respeito à propriedade privada e tudo isso é compatível com o que? com esse olhar para as pessoas com esse cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que mais necessitam até que elas consigam né porque essa é a ideia do partido novo trazer as pessoas para um patamar onde a desigualdade desapareça e como que você vai fazer isso? investindo maciçamente em educação e quando eu falo educação eu falo investir na valorização do profissional da educação porque é ele que faz a educação acontecer nada de soluções mirabolantes investir em saúde básica Manaus hoje tem o quinto maior índice de mortalidade infantil isso no século 21 é um absurdo imagina nós estamos sendo veja nós estamos acima da média nacional que é de 11 óbitos por mil habitantes aqui são 18 crianças de 0 a 5 anos então assim nós não podemos prescindir desse olhar nesse sentido você é de direita mas você tem que ter essa responsabilidade com as pessoas e isso não vai ser diferente conosco aqui até que a gente consiga avançar para tratar apenas de propostas típicas do liberalismo típicas do pensamento de direita que é investir no empreendedorismo garantir renda para as pessoas para que elas possam viver com dignidade não adianta você dar sem você ajudá-las a crescer investir na formação dessas pessoas para que elas possam se sustentar e isso está provado que quando você investe nas pessoas você tem bom resultado a gente tem 40 segundos ainda eu queria saber se é possível Manaus se tornar completamente direita eu vejo que esse posicionamento de ideologia de direita ou de esquerda ele nem deveria estar agora nesse debate nós estamos ainda muito aquém disso mas no futuro quem sabe o pensamento de esquerda ele tem uma ligação muito grande com o comunismo e a gente sabe que o comunismo ele tem essa pegada de cortar as liberdades então isso não é legal para ninguém eu penso que o Brasil nem está preparado para isso Manaus menos ainda e a gente tem que investir na educação sem se prender ideologias penso que priorizar realmente como eu estou falando as pessoas é o básico e isso depende apenas da gente não de direita ou de esquerda acabou o tempo foi na hora que bom agora a gente vai para outra dinâmica pré-candidata que é para quem a senhora serve um tacacá o tiozão vai a senhora gosta de tacacá adoro adoro boa manoense se eu pudesse tomava mais temos aqui nessas cuias personalidades da política amazonense então a gente vai uma brincadeira do tiro chapéu só que aqui a tira para quem serve tacacá e aqui a senhora pode não precisa tocar na cuia mas eu tiro aqui para a senhora só pode escolher qualquer uma essa aqui então atenção para quem a senhora tira só serve para o tacacá vamos lá deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui na câmera 3 perdão o Wilson Lima é o governador serve o tacacá para o Wilson Lima? olha eu vamos lá metade do tacacá pode ser? com a vontade eu penso que ele está devendo muito ainda ao povo amazonense precisamos ter essa clareza eu penso que críticas são salutares desde que você realmente as enfrente e corrija não reaja de vamos assim como ofensas pessoais a gente sabe que Manaus o Amazonas é está num processo de degradação contínua nós estamos realmente muito aquém da nossa potencialidade imagina o Amazonas tem um PIB altíssimo e nós estamos salvo engano o IDH em última quase penúltima posição não sei era 26º até pouco tempo então isso é número a gente não vai discutir é número né tem mais uma oportunidade de uma personalidade política só pode escolher mais um aqui vamos ver para quem você vai servir o tacacá deixa eu ver aqui opa deixa eu mostrar aqui mostrar aqui para a câmera 3 eita opa aqui prefeito Davi Almeida você queria o tacacá para ele? definitivamente não eu penso que Manaus por tudo que me motivou a sair da minha vida vamos dizer assim do meu conforto pessoal para vir e eu venho com essa vontade para inspirar outras pessoas porque eu penso que nós perdemos muito com os nossos últimos governantes que não tem olhado para a cidade Davi é esse tipo também e assim tem muita coisa a fazer tem muito a resolver e o que a gente pode dizer quatro anos não foram suficientes para cumprir promessas feitas vou dar um exemplo promessa de asfaltar 10 mil ruas asfalta 3 mil diminuir a mortalidade infantil nós aumentamos o nosso trânsito caótico em decorrência de um sistema de transporte inexistente então assim definitivamente não não serviria o tacacá não a gente tem mais uma chance aqui vamos ver para quem será por enquanto foi meia cuia de tacacá foi servir só do copi se é bom deixa eu dar uma olhada aqui de quem vai ser essa personalidade vamos ver agora deixa eu mostrar aqui mais uma vez para a primeira 3 Lula Lula presidente Lula não eu sou realmente totalmente contra a política do governo Lula nós estamos aí assistindo que nós estamos com momentos assim muito críticos principalmente na questão da liberdade de expressão essa possibilidade cada vez mais clara de termos uma censura no Brasil índices agora assustadores de déficit econômico que vai causar a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto desse número absurdo aí da máquina pública com gasto exagerado já gastamos mais do que gastamos nos últimos governos então assim definitivamente não dá para servir tacacá não dá para servir diretora tem mais uma oportunidade para servir tacacá tem mais uma tem mais uma vamos ver só pode escolher tem esses lados aqui também aqui pertinho vamos ver aqui deixa eu colocar aqui vamos ver se ela vai servir tacacá para essa personalidade política do nosso estado Roberto Cidade então ele também é pré-candidato e eu vou lhe dizer eu vou fazer crítica mesmo não a pessoa porque eu não o conheço mas uma pessoa que ficou quatro anos na assembleia deputado reeleção presidente e não vê o caos da saúde e nem entra com alguma medida parece que o governo está todo uma maravilha a gente sabe que não está e então assim como é que vem para a prefeitura com um discurso de que vai fazer se já não fez essa é a cobrança que eu tenho feito inclusive para os outros pré-candidatos todos têm cargos políticos cargos que te permitem falar e impor cobrar do poder público do ministério público ingressar com ações populares cobrar muito do prefeito ou do governador e ficar omissos então assim como é que agora você quer prometer que vai fazer não eu penso que a gente tem que realmente pensar naquele que você vai escolher qual é a promessa que ele está fazendo e cobrar daqui a quatro anos porque se não fez não vai fazer mais perfeito Samira acabou o tempo pré-candidato muito obrigada boa sorte aí na disputa e a senhora tem um minuto a partir de agora as considerações finais então Manaus realmente voltou as costas para a sua população e quando eu falo que voltou as costas é porque a gente vê por todo lado uma degradação não se pensam em obras que vai melhorar a vida das pessoas não temos saneamento básico não temos infraestrutura urbana de mobilidade que permitam as pessoas circular não temos absolutamente nada o que fazer para melhorar essa situação é o que nós pretendemos mostrar a capacidade nós temos nós temos toda uma experiência na gestão privada bem sucedida bem administrada que nós realmente pretendemos colocar serviço de Manaus o nosso partido ele diz que a pessoa para governar tem que ter três coisas principais coragem competência e integridade eu tenho as três eu tenho coragem para fazer competência e sou íntegra muito obrigada viu Vera candidata então muito bem-vinda aproveite aí e seja muito boa sorte na sua disputa muito obrigada tchau tchau por que a gente tem acompanhando no povo na TV como a gente reforçou logo no início no programa a gente acompanhou toda a coletiva de imprensa inclusive conversamos com a delegada Joyce Coelho sobre esse caso que é extremamente revoltante até porque esse homem que foi preso ainda hoje ele foi apresentado aqui na Débica e inclusive ele ainda não falou nada sobre o caso inclusive ele é amigo da família das vítimas ele tinha o total acesso a livre a casa dessas meninas por isso ele cometia esses abusos inclusive a gente conversou um pouquinho com a delegada para ouvir um pouco sobre mais informações que ela deu para a nossa equipe de reportagem vamos conferir a prisão foi na altura do quilômetro 15 da BR 174 nós recebemos essa denúncia ainda no mês de março quando foi constatada a gravidez do adolescente e ela relatou que desde os 9 anos era vítima de abusos praticados por esse homem de 38 anos que era amigo da família a criança de 11 anos e irmã da vítima também relatou que vinha passando pelos mesmos fatos uma informação adicional também uma coisa que a delegada não citou mas isso está comprometido aqui na época que o homem ele foi identificado como Joaquim Lourenço de Farias Filho de 38 anos reforçando ele era amigo da família das vítimas ele tinha ali um acesso livre inclusive a gente teve umas outras informações da delegada que as meninas as adolescentes ali na região por ser fato de um ramal que é o ramal Coelhos localizado no quilômetro 15 da BR-174 por ser uma comunidade pequena todo mundo se conhece as adolescentes elas tinham medo desse homem então existe a possibilidade de mais investigações desse homem ainda ter mais vítimas nesse caso então a gente reforça também pra você de casa esse tipo de denúncia que deve ser feito assim como a avó das meninas que denunciou foram duas irmãs uma de 11 anos e uma de 16 inclusive essa adolescente de 16 anos ela está grávida ela optou pra continuar a gravidez desse registro de abuso sexual inclusive ele já foi apresentado já foi preso hoje mesmo ele não reforçou ele não se resistiu à prisão mas ainda não comentou nada sobre o assunto e a gente vai continuar investigando vai continuar apurando melhor assim dizendo todo esse caso e pra você que quer saber mais informações a gente vai trazer uma matéria completa no Tá Na Hora volto com você Walter e Samira aí no estúdio do Povo da TV obrigado viu Ana Flávia pelas informações as imagens que você acompanha momento que o suspeito chega na delegacia na DEPCA e aí todo desenrolar que agora a doutora Joyce acabou de explicar aí sobre que possivelmente tenha mais vítimas olha só essa história pessoal duas irmãs sendo violentadas pelo suspeito a irmã mais velha inclusive informou que estava sendo violentada por ele há muito tempo há bastante tempo e que agora com 16 anos ela terminou engravidando desse indivíduo e por bem falou pra delegada falou pra polícia que queria manter essa gravidez e agora outra informação que a doutora Joyce falou é que ele pode também ter tido outras vítimas então a gente continua acompanhando esse caso pra atualizar você de casa pessoal são 12 horas e 21 minutos mais uma vez pra você que está chegando agora nosso muito obrigado pelo seu carinho pela sua companhia você que nos acompanha no interior acompanha aqui na região amazônica através das nossas redes sociais vou trazer pra você no programa de hoje ainda vou trazer pra você esse caso de um idoso já mortinho da Silva que foi levado que foi levado a um banco a mulher que você vê acompanhando esse homem esse idoso se apresentou como sobrinha dele e depois a polícia conseguiu identificar que ela seria a prima desse idoso o homem já estava morto e aí informações que chegam informações que chegam aqui a nossa redação de que esse homem eles estavam aí para para fazer o empréstimo então daqui a pouco vamos ter um especialista um advogado pra falar sobre crimes de economia crimes contra idosos crimes patrimoniais daqui a pouco então 12 horas e 22 minutos meu amigo minha amiga você já ouviu falar em bairro planejado se nunca ouviu eu vou explicar pra você agora imagine comigo você sair do seu apartamento caminhar por ruas largas arborizadas com calçadas todas certinhas ronda privada para sua segurança associação de moradores fode parque playground imaginou e se eu disser a você que existe esse lugar em Manaus gente eu tô impressionado com o parque mosaico um verdadeiro bairro planejado em Manaus eu nunca tinha visto coisa igual e ainda tem uma excelente localização o bairro parque mosaico fica na região da ponta negra ao lado do planalto além de contar com toda a estrutura adequada da área o próprio parque mosaico foi todo concebido para também abrigar comércios empresas e serviços é um bairro completo e eu quero convidar você a ir lá e conhecer esse novo bairro andar pelas ruas ver os empreendimentos e comparar com outros bairros da cidade não tem nada igual você vai se encantar como eu me encantei parque mosaico aqui você tem tudo tudo para viver mais feliz muito bem boas dicas você acompanha aqui no programa povo na tv pessoal de casa olha só são 12h24 mais uma vez a gente vai falar desse caso que está repercutindo não só aqui no Amazonas mas no Brasil inteiro o caso do idoso que mesmo morto foi levado a um banco para fazer um empréstimo de 17 mil reais vamos falar desse caso agora a gente vai falar desse caso agora a gente convidou um especialista para falar de crimes contra pessoas idosas inclusive crimes de economia econômicos e a gente está tentando aqui trazê-lo só que tivemos um problema aí devido a ele e aqui eu quero trazer então aproveitando esse momento para falar sobre o que a advogada da moça aqui da suspeita falou para a imprensa com relação ao que aconteceu coloca aqui no ar os fatos que serão esclarecidos no momento oportuno inclusive através do juízo competente os fatos não aconteceram como foram narrados o senhor Paulo chegou a unidade bancária vivo existem testemunhas que no momento oportuno também serão ouvidas então toda essa parte processual será devidamente apreciada pelo juízo competente fomos muito bem recebidos aqui pela equipe pelo doutor delegado de plantão e deixamos esclarecido inclusive o estado emocional no qual a senhora Érica se encontra extremamente abalada dopada é uma senhora idônea que tem uma filha especial que precisa dela ela inclusive é uma pessoa que sempre cuidou com todo o carinho do senhor Paulo então tudo isso vai ser esclarecido e acreditamos na inocência da senhora Érica isso aqui é a advogada que acabou de falar explicando inclusive o estado de saúde que se encontra a parte emocional e parte emocional aqui da mulher que segundo a polícia teria levado esse senhor de amor olha isso aí pessoal é um caso que está todo mundo comentando nas redes sociais e abrindo aí Samira abrindo inclusive o que pode ser falado sobre esse tema Samira vamos lá Tiozão a gente vai trazer agora um especialista para falar sobre direito patrimonial é o doutor Lucas que vai explicar isso agora para a gente oi doutor muito obrigada pela sua disponibilidade aqui no Povo na TV e a gente está mostrando esse caso desde cedo desse você já deve ter visto aí você que está assistindo já deve ter recebido aí no seu celular no WhatsApp o vídeo onde mostra essa mulher em um banco com idoso em cadeira de rodas afinal mas afinal o idoso estava morto e a gente precisa entender como que a gente pode identificar que a pessoa está passando por uma situação porque é violência patrimonial a gente pode considerar que foi isso é a sugestão é isso que eles vão investigar doutor bom dia a todos do Povo na TV também tem uma poxa vida a gente teve aqui um probleminha com a comunicação vocês sabem que a internet aqui em Manaus não é fácil no interior principalmente então a gente já vai retomar a comunicação com o doutor Lucas para entender o que pode ter acontecido com esse idoso que acabou falecendo e aí teve mesmo depois de morto que passar por uma situação dessa o que tudo indica é que ele já estava sofrendo esse tipo de violência esse crime de violência patrimonial onde os bens dele eram desviados ali para outra pessoa essa mulher que se diz sobrinha dele mas na verdade era uma prima segundo o delegado e a gente vai trazer mais detalhes já já olha só essa imagem a gente vai soltar o vídeo de novo para mostrar porque é um vídeo surpreendente impressionante os funcionários lá do banco jamais imaginavam que isso poderia acontecer vamos lá de novo com o doutor doutor você está me ouvindo bem? estou ouvindo estou ouvindo então a gente pode dizer que isso foi um tipo de violência patrimonial que esse idoso estava passando por isso antes de morrer? foi uma violência patrimonial um estelionato também podia estar ocorrendo em outras ocasiões financeiras isso também é um crime contra o idoso no artigo 106 no código do idoso estelionato 171 no código penal essa prática às vezes está ficando até corriqueira pessoas até mesmo indo a cartórios pegar procurações às vezes pessoas falecidas até mesmo onde podemos ver esse caso que a pessoa ainda teve a audácia de levar até o banco a sua defesa pugna que falou que o idoso ele veio a falecer na agência mas assim há um crime aí há um crime de induzimento de constrangimento para contrair o empréstimo é lavrado no código do idoso mas doutor Lucas perdemos a comunicação com ele agora tá voltou doutor Lucas eu queria saber o seguinte como que a gente pode proteger nossos idosos desse tipo de crime a gente sabe que alguns idosos acabam se afastando da família ou não tem filhos não tem ninguém que cuide ali de fato mas como é que a gente pode proteger o idoso mesmo que a gente não sendo parente qual a orientação às vezes esse crime vem dentro da própria família às vezes é o filho é o sobrinho né sempre tem que estar alerta verificar quem está cuidando do idoso quem está na curatela com a procuração do idoso né prestar contas com a família prestar contas com o idoso porque principalmente quando ele vai sacar o seu benefício de aposentadoria e chega no banco às vezes não tem nada para sacar porque já está sendo depitado né vários empréstimos indevidos ter cuidado redobrado o que que diz a lei com relação a isso né alguns bancos já tem algum tipo de procedimento né padrão para evitar golpes fraudes lá dentro mas o que que a gente tem aí de informação de lei que estabelece aí segurança para o idoso olha no próprio código do idoso né tem o artigo 106a né que prevê que todos aqueles que constrangerem induzir o empréstimo indevido àquele idoso pode responder uma pena de 2 a 4 anos né e assim as financeiras também tem o dever de verificar se aquele idoso realmente está é contraindo o empréstimo devidamente né porque pode entrar em causas subsidiárias responder juntamente com aquela pessoa então o correspondente financeiro tem que ficar atento para isso é isso então muito obrigada viu doutor pelas suas informações pela sua orientação a gente espera que todo mundo fique muito atento a isso porque hoje está demais né a gente está vendo muitos crimes aconteceram não é isso doutor principalmente dentro da família né às vezes filhos sobrinhos o caso de roto foi uma sobrinha né ela disse que é uma sobrinha mas segundo o delegado ela é prima na verdade desse idoso mas é uma situação realmente que pegou todo mundo né deixou todo mundo surpreso obrigada viu doutor muito obrigado e bom trabalho é para o senhor tchau tchau é isso tem que ter cuidado redobrado tiozão a gente segue com informações e você de toda você de toda Manaus todo Amazonas acompanha agora o caso que aconteceu no interior a polícia de Tefé prendeu um indígena de 24 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra o primo de 8 anos de idade o crime ocorreu na comunidade São Conrado que fica São Conrado 2 na zona rural do município a criança havia saído de casa para jogar futebol em um campo e outra com outras crianças da comunidade e em um certo momento a bola foi jogada próximo a uma árvore e o menino pegou a bola e viu o primo correndo em sua direção e terminou cometendo esse crime a delegada de Tefé tem uma informação para a gente sobre o que aconteceu No domingo houve aqui na cidade de Tefé a apresentação de um caso de estupro de vulnerável de um indígena segundo o concha do depoimento da vítima uma criança de apenas 8 anos ela estava jogando futebol juntamente com o seu primo o qual também é indígena na comunidade de São Conrado nesse momento a bola caiu para longe do campo e próximo a uma bananeira nesse momento a criança foi buscar a bola juntamente com o seu primo e nesse momento o primo viu ali uma oportunidade de abusar da criança então o primo simplesmente tampou a nuca da criança abaixou o short da criança e introduziu o pênis no ânus da criança posteriormente a mãe da criança foi procurá-lo e chegando lá viu que a criança estava chorando muito e com a mão na barriga nesse momento a mãe questionou o que tinha acontecido e todos pensavam que tinha sido uma baulada que a criança tinha sido vítima de uma baulada do Darley que é o acusado aí a mãe da vítima chamou o menino para ir para casa e nesse momento a vítima pediu para ir ao banheiro quando a vítima foi ao banheiro começou a sair muito sangue pelo ânus da criança e nesse momento a mãe questionou aconteceu algo alguém mexeu com você e a criança afirmou sim o Darley mexeu comigo e contou o que tinha acontecido nessas circunstâncias a mãe levou a criança diretamente ao hospital a qual o médico confirmou que a criança havia sido vítima de estupro e que tinha havido um coito anal posteriormente os guardas municipais conduziram a criança até essa delegacia e a polícia civil representou pela prisão preventiva do acusado e cumpriu o mandado de prisão preventiva visto que não foi possível fazer naquele momento o flagrante o acusado foi encaminhado a audiência de custódia e permanecerá preso à disposição da justiça gente que absurdo que caso triste de saber meio-dia e 35 aqui na capital amazonense a Samira Benoliel agora tem um recado para todos nós veja aí é isso tios não vem comigo porque o ateliê saúde integrada é uma clínica de multi atendimento com profissionais qualificados nas especialidades de odontologia fisioterapia e psicologia atende convênio particular com hora marcada pelo fone 99107 615 já pode chamar pelo whatsapp e agendar sua consulta com funcionamento de segunda a sexta até 18h30 e no sábado até as 15h o ateliê está em dois endereços para melhor te atender no Dom Pedro número 1232 Dom Pedro I e também na avenida Iamundá 690 na Praça 14 siga o instagram arroba ateliê saúde integrada pessoal de casa daqui a pouco a gente vai trazer o que é que vai ser servido na comida 10.1 hein olha só aí ó ó tem requeijão tem também ovo tem um monte de coisa gostosa aí viu daqui a pouco após o intervalo conto tudinho no comida 10.1 fica aí um pouquinho só vai ai que delícia vamos lá povo na tv de volta muita gente já almoçou mas a gente vai trazer uma dica aqui para você preparar para a hora do almoço para a hora do hoje preste atenção que tem um comida 10.1 para você agora comida 10.1 oferecimento e barata e barata paulinho que dá todo mundo para reproduzir né dá para reproduzir quem está em casa dá até você paulinho que está agora começando a cozinhar consegue reproduzir imagina você que já tem uma certa experiência aprendendo toda a quarta e sexta aqui nas nossas receitas e aí você de repente está naquela correria toda quer algo prático delicioso nutritivo porque não Beto Sodré vai te contar tudo isso agora saca só para essa receita você vai precisar de meia cebola picada um tomate picado queijo coalho ralado manjericão a gosto três ovos sal e pimenta do reino a gosto e um pouco de pimenta síria você vai picar a cebola refogar junto ao tomate com fio de azeite numa frigideira de preferência antiaderente refogar bem e deixar dourar você vai acrescentar os três ovos já temperados e mexidos diminuir o fogo após isso cobrir com uma tampa para deixar terminar cozinhar no vapor após já cozido você vai acrescentar queijo coalho ralado na hora ou queijo da sua preferência e manjericão após isso fechar o omelete e servir sabe que de vez quando a gente recebe um convidado aqui a gente recebeu já o seu sobrinho aqui o arthur e aí também já teve a nossa amiga maranhense também aqui com a gente já rolou e hoje eu vou chamar ela também quer estar como produtora na tv norte amazonas mas em breve será futura repórter legal ouvi dizer que ela faz todo dia então ela é quase uma crítica gastronômica em omelete exatamente especialista em omelete talita chega aqui com a gente talita fala a verdade você reproduz bastante na sua casa o omelete eu reproduzo bastante é porque ajuda a questão da academia aí o ovo não engorda não inclusive você podia até pro seu papai plantar manjericão foi pedir pro pai plantar manjericão pra vir direto assim da terrinha com aquele gostinho gostoso pra temperar exato então por favor fique à vontade chega mais romulo reis e agora talita assi vai experimentar ela que é especialista em omelete sim pós-graduada em omelete que delícia verdade 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 o cavaco pode chorar então pode chorar foi pra chorar pode chorar pode chorar pode chorar pode chorar pode chorar claro mandei meu cavaco chorar Beto Sodré para mais dicas como essa pra talita pegar sua dica e fazer omelete delicioso assim como é que é então se você gostou dessa receita já siga as nossas redes sociais arroba Beto Sodré arroba ataque oficial e arroba tv norte amazonas gostou mesmo a terceira já ela tá batendo forte volto com vocês aí no estúdio comida 10.1 oferecimento ataque atacadista bora pra foto escolhida minha gente a Diele lá da Val Val Paraíso parabéns minha amiga daqui a pouco vai chegar o ronchão pra vocês tchau pessoal até amanhã como é que assim tchau